E é isso aí, tamo de volta, Papo nas Estrelas, mais uma semana. E essa semana... Foi curta essa semana. Essa semana foi curtíssima. Comparado com a semana anterior, que foi longuíssima. Foi longuíssima, essa foi curtíssima. Quase um dia. Quase 24 horas de semana, desculpa. 24 horas. E, bom, essa semana a gente tem... A gente não tá com o docinho aqui, ela não pôde vir. Ah, ela vai estudar pra... Nas provas finais ela não pôde vir. Boa sorte, docinho. Alguém tem que ter um futuro promissor nesse grupo, né? Alguém tem que ganhar dinheiro. É, alguém tem que ganhar dinheiro. Mas essa semana a gente vai... Falar sobre o Dagger of the Mind. O Punhal Imaginário. E a gente não tá falando da... Daquela X-Men, como é que chama? A... Psylocke. Sai, ela tem uma... Nossa... A espada psíquica. Você puxou essa? Mas, cara, foi traduzido no Brasil como... Pensei a semana inteira pra fazer essa piada. Foi traduzido como... Foi punhal imaginário. Punhal imaginário. Não, é o... Punhal da mente. Ah, né? Bom, a gente vai descobrir isso daqui a pouco. A gente vai no momento do percurso. Ah, olha o spoiler aí. Então a gente já volta. Não, é o... Tchau. 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 Amém. 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 Bom, é isso aí. Vamos lá. Dagger of the Mind. Dagger of the Mind. Vamos começar com um brinde, né? Vamos com um brinde. Posta. Hoje a gente tá aqui na nossa versão nerd do The Man Show, né? Zig zag, zig zag. Oi, oi, oi. Eu não conheço esse show, mas... Tem um cara que ele vira duas caracolas. Ele morreu da segunda pra terceira temporada. Por isso que eles colocaram o quadro gigantesco atrás da bandinha. Eu não sabia disso. Não é à toa, né? Mas o nosso cara bebia rápido, viu? Tá merda. Bom, é isso aí. A gente começa com o Kirk dando uma lição, né? Para uns... Não umas camisas vermelhas, mas uns... Como se chama? Macacão vermelho, né? Os técnicos ali que estavam fazendo merda, né? Eles estavam tentando fazer o teletransporte lá de uns medicamentos, né? Para uma colônia penal. Um planeta... Eu fiquei pensando se era um planeta-prisão, mas não. É uma colônia mesmo. É uma estação espacial que tá flutuando em algum lugar que é, de fato, uma prisão, né? Eu não sei. Não, não. É uma colônia mesmo. É uma colônia no planeta, né? É uma colônia num planeta? É, chama Tântalos 5. É, o planeta é Tântalos 5. É, o planeta é Tântalos 5. Tanto que é a Penal... Colônia Penal Tântalos. E é engraçado, né? Tântalos é... Tântalos. Para mim é... É um componente. Então... Como é que fala? Parece bem interessante. É o material da tabela periódica. É? Tem capacitor de Tântalos. Ok. Ah, não. Eu conheço o capacitor de Tântalos. É um fluxo máximo. É, faz sentido, né? Aliás, a gente nem se apresentou, né? A gente não se apresentou. A gente é mal educado mesmo. Vamos lá, Japs. Onde estão os nossos modos, né? Eu sou o Japs. Eu sou o Deep Ovilho. Daniel Leven. Trabalhar. E eu sou o Newton Zeta. E agora sim, o Kirk tava dando um esporro pra galera. Porque eles estavam tentando fazer um teletransporte de um material lá. São drogas infrasensoriais. Drogas infrasensoriais. 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 Ele já pensava em drogas nessa época, né? A pessoa... Mas drogas é remédio. É, sim. Tudo sacanagem. É, ok, ok. Mas foram traduzidos, pelo menos na legenda que eu vi, traduzidos como drogas. Drogas? Drogas infrasensoriais. Drogas infrasensoriais. Drogas infrasensoriais. Drogas infrasensoriais. Tanto que a drogaria, você não para o pessoal lá na Cracolândia era uma drogaria. Você não leva drogaria e compra um bex. Você vai levar drogaria e compra uma aspirina. De pirona. De pirona. O pessoal na Cracolândia é um remédio. É uma drogaria. Depende do ponto de vista, né? Ah, só a merda! Ok. Vem entrar na Guinness. É, remédio da Alma. É a alma. Que alma? Eles não têm mais alma. Desculpa, pessoal, não tenho... Tem sininho. O Sousa da Cracolândia não processa o Daniel. Mas a mão não existe. Bom, e aí o Kierke chega e fala vocês estão malucos? É uma colônia penal e tal. Vocês tem que pedir licença lá pra abrir o canal pra poder passar o... Pra desabilitar o campo de força. Não sei o que. Aí o Kierke dá o esporro, ensina pra galera como é que faz aquilo. E na saidinha ele ainda faz uma piada. Pô, Vermelhinho, você podia se atualizar aí nos códigos da colônia penal e tal, ver como é que funciona. Ele fala, não, é o Ryan Alvissler. E ele fala, não, primeiro você pode acabar de fazer o serviço aqui, depois você vai estudar. 2 a 0, 2 a 0 pro Kierke e já chegou tendo tapa de graça. De costas de mão ainda. Se cair esse vermelho, só faltou falar que ia promover pra gente de campo. Porque ele já era vermelho. Pior que ele só morrer, cara. Pior que é, só que acontece mesmo. Só você ser do planeta, aí já era. Você vai ser o novo Dorbel da Enterprise. Ó, faz o seguinte, vai lá e vai morrer, vai. É, vai, desce lá do planeta. Só desce. E espera. E evidentemente você vai acontecer alguma coisa. Aí... E aí o Kierke sai e o cara continua fazendo o serviço dele. Que servicinho de merda. Que servicinho de merda. Porque fica lá escoltando uma caixa a chegar, né. Mas beleza, alguém tem que fazer. E novamente a gente chega naquela questão de como é que os caras me deixam transportador sem ninguém olhando pra lá. Eu acho impressionante. Não tinha, maninho. Só que ele tava de costas. Exatamente. Transportou e virou pra ver a parede. Eu tava segurando lá o notepad dele lá, de boa, fazendo anotação do sei do que. Não, tinha uns quadradinhos coloridos que alguém puxava atrás, dá uns tapinhas e mudava as coresinhas. Ah, você também acha. Eu olhei aquilo e falei... Análogo digital, fudido. Pepe, já tirei a bela. Eu olhei aquilo e falei assim, eu não vou ser crítico, cara. Faz 50 anos. É, faz 50 anos, cara. Tipo, além disso, né. É caramente além disso. Mas os efeitos vendem a ideia, né, cara. De que alguma coisa piscando ali, né. É tão simples, né. É, coisa piscando é tecnologia, né. É tão efetivo, né, cara. Aí você vê os shots de fora da Enterprise, você vê que tudo pisca, né. É impressionante, tipo, luz é tecnologia. Sempre tá rolando uma balada em algum quarto, num andar. A gente tá 50 anos no J.D. Abrams, hein. Imagina quando daqui a 50 anos... Pô, cara, pega Cocoon. Lembra do filme Cocoon? A lava espacial brilhava pra caramba. É, contatos imediatos, cara. É, parece uma... Eter, mais a terrestre. Mirror Ball, cara. Era incrível. Até o próprio Star Trek The Movie. Cara, vocês vão ver como brilham as coisas no livro. Tem coisa brilhando, viu? Ó, você imagina, mas... A gente percebeu o quanto que o pessoal da Enterprise é negligente, né. Porque eles deixam qualquer um invadir lá. Qualquer um. Não, tudo bem. Vamos lá. O cara, ele se escondeu dentro de uma caixa que eles estavam esperando mesmo. Essa caixa vai e ia pra um outro planeta lá, X. Enfim. E dentro dessa caixa vem um detento. Lá do... Lá do... Da Colônia Peral Tântanos. E o cara tá... Tá doidão, né. O bicho já chega... Sangue nos olhos, né. Ele já dá uma porrada nas costas do outro. Apaga o vermelhinho. Deu um karateka ali. Um karateka, né. E... Meu... O cara tá... Olhão aberto, assim. Tem algo errado com esse cara, né. É. Deu uma afungada. Eu acho que ele deu uma... Fez uma visita pro Aécio. Fungou o cangote do diabo, né. E aí ele... Bom, e aí ele sai pela Enterprise, se assaricando e... Mas antes ele teve a cabeça de voltar a tirar a roupa de detento. Que eu não sei qual é a roupa de detento dele. Era uma roupinha azul, assim, uma cacãozinha esquisita. Era o mesmo corte do vermelho. Era o mesmo corte. Cara, no futuro a gente não precisa mais de estilistas, né. Você sabe disso, né. Não, corte, eu digo corte e corte mesmo. É, então. A gente não precisa de estilistas. Aquilo é estilo? Estilo. Eu não sei. Não é... É. Meu, o Seinfeld tem uma... Uma piada sobre isso. Ele fala, meu... Todo filme do futuro que a gente vai assistir... Os caras estão sempre com o macacão prata. Sempre. O cara com a puta cabeçora, o macacão prata. É, no futuro a gente não precisa dessas coisas de estilo, né. Bota o macacão prata em todo mundo. É, é papo alumínio. Enrola com papo alumínio. Mais barato, né. Do que ficar criando várias roupas diferentes. Não, não. Não, não é barato. Radiação, bate. Tamanho único. É, tamanho único. Aperta o botão... É. Tamanho único não. Dois tamanhos. Ou apertado demais ou largo demais. Não, mas se aperta o botão ele ajusta. Futuro, cara. Futuro. Não, 2015, cara. Isso é como assim. Lembra do Nike. Exatamente. De volta para o futuro. De volta para o futuro, não é? 2015, cara. É passado já. É verdade. De volta para o futuro é o passado. Eu lembro de 2015. Olha isso, cara. Eu lembro de vários de 2015, cara. Bom, isso foi a introdução do episódio. Aí vem e tal, essas viagens e tal, blá 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 blá, musiquinha, volta. O cara que a gente não sabe o nome ainda, que é o The Temp, por enquanto, ele tá... Ele anda e ele... Uma coisa que eu percebi. Tudo que tem que acontecer na nave acontece no Deck 14. O Deck 14 eu acho que é o deck mais desorganizado da Enterprise. Tudo que vai dar merda era o Deck 14. Não é o Deck 14 que fica o pessoal da engenharia? É? E eles usam que cor? Vermelho. Então, eu acho que justifica, né? É o Silent Hill da Enterprise. É o Deck 14, cara. É o Deck 14, cara. Acho que a galera da faixa branca, assim, da Enterprise, usa vermelho. Ao contrário do Scotia, né? Que ele não usa... Que é o único vermelho que... Que funciona. Não, a algura também é vermelha e faz as coisas, né? É, eventualmente vermelha, né? É, ela é meio vermelha, é meio dourada. É, os episódios foram filmados bem no comecinho, ela tava de dourado. Ela já se tem de azul. Não. A algura não. Não é impressão minha. Não, é só. E depois ela assumiu o vermelho constante, assim, ficou de vermelho direto. E aí eu tenho só as teorias dos fãs que falam que não, a algura, ela tem... Ela é terceira em comando, né? Então, ela tem um uniformezinho dourado também, né? Porque na teoria o Spock também tem, né? Ele também tem uma posição de comando, apesar de ele ser oficial de ciências. Ah, sim, mas eu acho que eles sejam os cabeças de uma determinada categoria ali. Porque o vermelho na engenharia é operacional, então pode ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa é relativamente operacional. O cheiro é vermelho... O cientista é eletrônico e o tio da limpeza. É, a mesma coisa. Então a algura seria a representante dessa galera de vermelho lá dentro da... Do... Da poncha. Sim, ela é chefe de comunicações, não é? E o Spock, por sua vez, ele tem aquela roupa azul, mas ele é o segundo em comando. Então você vê que o primeiro... Desculpa. Você vê que o primeiro, o pique das galáxias ali, é o Capitão Kierkegaard, que ele tá de dourado. De vez em quando de verde. De vez em quando de verde, mas é só quando ele quer... Quando tem uma menininha nova lá. Sabe, essa roupa verde. Na nave, né? Isso se chama fim de semana, é isso? Ah, sim, pode ligar, lógico. Ah, assim... Foi a Casual Friday. Casual Friday. Mas a gente tá decidido já as cores de cada uma das roupas, né? Agora já tá bem decidido. Toda a galera tá sempre com cores certinhas e tal. E dourado seria o quê? Oficial... Dourado é... Comando. Ah, comando. Dourado é comando, azul é ciências, vermelho é operações. E aí você vê que o Spock, ele tá de azul, ele é o segundo em comando, né? Aí o Rura é de vermelho e o terceiro em comando. Então, você vê que cada cor... Mesmo que sejam três cores diferentes, são três pessoas diferentes em comando. Ali, cada um com a sua determinada cor. Sim. Então, é isso que eu vejo, sabe? Por isso que eles estão lá sempre na bridge. Sim, sim. Talvez não faça muito sentido o que eu falei, mas... Não, mas quem ainda não Rura é a chefe das comunicações, então ela que dita o que cada um dos peões lá embaixo tem que fazer. Sim, até foi scoring, né? Talvez essas três cores sejam a questão de hegemonia lá dentro, talvez. Ah, mas de um jeito de outro, eu gosto da Hura de Douradinha também, viu? Eu gosto da Hura até... Tem azul. A cor da loura. 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 Não tem roupa de outra cor. Eu não gosto nem a Hura, nem a Range de dourado, vermelho, de nada. Atrapalha aquelas roupas. É verdade. Muita roupa pra... Muita roupa pra... Muita mulher. Muita mulher. Todo o nosso amor pra você, só que não. Minha parte do amor vai pra Hura. Só um off aqui, eu já tô vendo nos comentários. Eu já tô vendo ela mostrando nos comentários assim, a da sua cara! Toma! Ah, mas isso é demais. Ver a Docinho comentando nos comentários do vídeo ali, nesta, 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 nesta. Não, ela mostrando nos comentários, porque alguém vai reclamar disso. Vai reclamar, sem dúvida, sem dúvida. Mas não, não reclamem, não mandem e-mails xingando a gente. Não vai adiantar. Manda assim. Eu te desafio. Ó o bando do e-mail dele, tá? É. Daniel, levem, arroba, paponasestrelas, ponto com, ponto B. É. Tá tudo lá. E, bom, e nessa, alguém, alguém reporta lá que o cara do transporte lá foi encontrado apagado, né? E sem roupa, pelo visto, né? Porque o outro levou a roupa embora. É, porque, tipo, quando ele sai da sala, ele vê um vermelhinho lá, né? E já bate no outro também, né? Já bate no outro, já pega a arma do cara. É verdade, o cara tá on-page, né? É, aí o outro já, parece que o outro já vê, já, ó, peraí, tem merda acontecendo e já... É, na verdade, o cara tá... É uma coisa bem imediata, assim. O cara correu do terceiro. É. É. E é uma coisa super imediata, né? Logo nos primeiros dois minutos do episódio, já tem uma inconsistência, na minha opinião, aí, já. Porque... Soltou a raposa na galinha. Vocês lembram do que tá escrito na caixa, quando a caixa vem? A caixa que ele veio? É. A que desce são drogas e infrasensoriais. A que vem, eu perdi. Tá escrito classified, sigiloso, não pode ser aberto. Se ele ficasse lá... Exatamente. Mas ele tava aqui, mas ele não veio. Eu tinha certeza. Mas ele tem que entrar na caixa. Mas ele não é surdo, cara. Cara, quando eu vi aquilo escrito, eu falei... Ah, vamos levar ele pro storage, vamos levar ele pro almoxarifado, sei lá. Ele vai levantar lá, pegar um escovão, batendo... Matar o vermelho, o primeiro vermelho que aparecer. Pegar a roupa e sair. É. Mas só o que ele fez. Só o que ele fez, ele não quis pegar. Deixa eu fazer um adendo aqui. Tava calor lá dentro. Esse é o primeiro vermelho que não morre. Ele é só apagado. Ou ele quebrou o pescoço dele, ou não tá na terra. Não, acho que se eles tiveram de outros vermelhos que não morreram. Ou... Eu não lembro. Eu não lembro. O que é bom. No Mirri teve. No Mirri teve. É que pra mim já é mais vívido... Eles morrendo. Eles morrendo. Não, mas no Mirri teve. Os dois que descem com a galera que fica presa no planeta, eles não morrem da peste lá, da doença. Eles voltam pra nave. Não apareceram eles mortos. É verdade. São dois vermelhos de uma vez, só que se salvaram ali. Ok. Mirri é um episódio histórico, então. É. Mirri é Mirri, cara. Mas enfim. E aí, nesse momento, chega a informação de que tem algo acontecendo na Enterprise, tal, não sei o que. A ponte começa a pá pá pá. E a Urrura pega uma chamada lá do... da colônia penal lá. Que o doutor Adams... Tristan Adams. É. Adams tá falando que um detente fugiu. E que eles não estão encontrando o cara. Então, isso aqui que eles suspeitam que ele tenha ido pra... Ido com a carga. E o Kirk já falou, não, tá confirmado. O cara tá aqui porque já derrubou metade da minha nave, já isso é da puta, né? Só no Carateca. Mas a gente vai... A gente vai resolver isso aí. A gente leva. Aí a galera naviga, né? Aliás, eles se comunicam de novo com a colônia, né? Com o Tantalus. Aí o Tantalus informa que teve um detente que sumiu. Não, não. É. Nessa hora, eles ligam e falam, ó, o detente sumiu, tal, não sei o que. A gente acha que tá aí na nave. O Kirk já confirma. É, tá aqui porque tem... Que a Urrura vira e fala, ah, mas... Dois caras encontrados, desmaiados, sei lá o que. Ele é, certeza. Tá confirmado. Porque ou o cara tá aqui, ou a gente tá tendo uma crise de desmaio, né? A galera ainda bebendo, em serviço... E não me chamou, velho. Qual é? E aí? Bom, aí eles começam a caçada pelo cara, ó. Não, mas aí já descobre o nome dele, né? Não, ainda não. Não, quando tanto é o... Fala, ele fala. Ele fala, é o... O... O Van Gelder. Simon Van Gelder. Eles só falam Simon depois. É, ele... Dr. Van Gelder. Fala o Dr. Van Gelder, se não me engano. Dr. Eu acho... Não, não, eles só descobrem que ele é o Dr. Van Gelder depois. Eles falam, o Van Gelder tá aí, ele é um cara muito perigoso. E muito inteligente. E muito inteligente. É, é... E aí eles falam, beleza, vamos começar a busca aí e tal, não sei o que. E aí eles nem conseguem se mexer direito, o Van Gelder aparece na ponte da Enterprise. Calma, entra uma camisa vermelha, pra ficar de guarda. Vou proteger a ponte. Não, galera, olha assim. Não dá dois segundos, ele já pá. É. É, tipo, a camisa vermelha entra e todo mundo olha pra ele assim, com uma cara de susto, né? Calma, galera, sou eu, vou proteger a ponte aqui. Aí ele, ele não fala nada, né? Ele, tipo, até fica meio constrangido, assim, ele tem entrado, todo mundo tem olhado pra ele, assim. É, aquela coisa meio, tipo... Que é outro erro. Tá comigo, tá com o dedo, amor. Por um segundo a gente acredita que esse cara vai defender alguma coisa, né? Porque o cara ficou na porta ali. Assustou o Kirk até, né? Né? Tipo, assustou o Kirk, significa alguma coisa. Assustou não, chama a pressão. Hashtag, só que não. Só que não. Aí toma uma porrada nas costas logo em seguida, o James Maier. E aparece o Van Gelder, arma em punho. Cocaína no talo. Chutando um fire ali. E... Que é um speedball. É de azio. É, cara, esse que é uma coisa engraçada, né? Porque o cara é um fugitivo. E aí ele não vem falando, ah, eu quero que vocês me cheguem pra cá. Eu quero que vocês... Ele pede santuário. É. É ajuda aí, gente. Não pode estar feio aqui. E tipo... E o Kirk ainda questiona, pô, mas... Com arma em punho, né? É. Cacete, pede, mas você já bate na arma, né? Pô, paga uma cerveja antes, né, pô? E aí eles vão... E aí eles vão... Ele e o Spock vão circundando ali o Van Gelder e... Um ficou olhando pro outro, assim, tipo... Não sei o que, eles conseguem desarmar o cara e o Spock aperta da... Tipo, não vou prometer nada. Da pinça vulcana. É, ele tenta negociar, né? Não, eu tiro arma, se você me prometer que vou te armar, não vou te prometer por uma nenhuma. Eu quero garantias, né? Não tem garantias nem numa. É, porque até então ele não sabia quais eram as intenções dele, né? Tipo, as coisas do centro, né? Não, garantia nenhuma. Não, garantia é ser duro. Não, garantia é ser duro. Não, garantia é ser duro. E o Spock vai lá, usa a pinça vulcana e desmaia o Van Gelder. Ah, sem contar, acho que o... O que que dá um chute na mão do cara? Um soco. Ele dá um... Acho que é um chute pra desarmar, né? É. Ele dá um pequeno coice... Ah, ele dá um pesco-tapo, um rabo da raga. É, um hadouken. Faz uma... Um burrão. É um combo breaker. A maior mancada dessa parte... Combo breaker. A maior mancada dessa parte, na minha opinião, é porque, bem, chega na hora, o piloto tá bem na linha de tiro. E ele faz uma garganta, me deixa fora dessa, pra todos se encontrar. Mas ele tá de douradinho, né? Tá de douradinho. Ufa, escapou. Escolheu a camiseta certa de manhã. O Fraser veio, desviou, passou por cima, continua e pegou um vermelho que tava lá na porta. Amarelo, dourado e... Regando as plantas, tá ligado? No cinema. O vermelho tava no cinema, o tiro chegou nele. Dourado e azul tem blindagem. O vermelho não tem. É o campo de força. O verde alimenta, né? Quem usa, então? É, o verde causa mojo. Mojo! É, porque ele vai ficar muito mais bonito de verde. E mais sexy. Aumenta a libido. Pra caralho. Capitão Kiko, o que eu digo? E ó quem... Bom, ninguém não tem palmeirense aqui na mesa. Eu espero que não. Não, eu tô brincando. Não faço ideia. Ninguém aqui assista futebol aqui na mesa, né? Não. Eu não assisto. Eu torço pros Rangers. Faz 10 anos que eu não assisto. Os Rangers, qual os Rangers? Tem muitos Rangers pro Galhão. Também. Também. Texas Rangers. Texas Rangers é bom, hein? Também. Eu acho que todos os Rangers. Os Galaxy Rangers. Esses são melhores, hein? Os Galaxy Rangers. Meu Deus, cara. Só todos os dois aí, cara. Agora vamos ao podcast aí, hein? Oh, rola fácil. Meu amigo de infância tinha um... Ah, ainda tem, né? Os bonequinhos do Galaxy Rangers. É legal, cara. Você apertava o botão e sacava as armas, cara. Era o cara que era... Tinha o braço de ouro, que era o líder. Um loirinho, ele era o pistoleiro. A menina era a psíquica. E... Sempre tem isso, né? A pessoa lembra do pistoleiro, cara. E o outro cara era o tecnológico, né? Que machismo do caralho. A menina sempre é a psíquica, cara. Ah, não é bem machismo assim. Bom, não vamos entrar nesses detalhes, mas... Eu assisti esse episódio... Desculpa. Meu docinho, eu tô... Ó. É que... Eu não sei, cara. Tem aquele lance da fragilidade feminina, né? Então... Não sei o que... Eu acho que não existe esse negócio. Agora não é o ferrado. Não, é que... Não, é muito demonstrado. Ah, isso. Naquela época sim, mas o Galaxy... Esse desenho em si... Era dos anos 80, cara. 80, 80 pra cacete, pô. 80 já tinha... Trinta anos, cara. Você sabe que é 80, né? É, cara. Era rock and roll pra cacete. E... Então, voltando pro... É Star Trek, né? Vamos sair do espaço e voltar pro espaço. É. Vai. Enfim. Van Gelder tá na enfermaria. É. Tá todo mundo lá tentando falar com o cara, tá? Extraiu alguma informação. Perguntam quem ele é e ele vai tentar falar. Eu sou o Van Gelder. Aí ele não consegue falar. Ele sofre pra dar qualquer... Um bloqueio, né? É. Ele sofre pra dar qualquer informação da vida pregressa dele. Começa a falar os indicadores subindo, assim. Ele tem... Ele sofre fisicamente. É verdade. É o negócio, né? Não, é um bloqueio mental ligado totalmente com dor. Você vê que ele... É tipo... É uma trava. É um trigger mental, né? É uma trava. Ele tenta... Ah! O tempo inteiro botar pra fora e não consegue. Aquilo ali é uma trava, cara. O puta. Por isso que é dagger of the mind. É um trabalho legal do ator, né? Porque você vê que o cara fica com as veias saltadas, né? Sua de verdade, né? Você se torna o culpa com ele na hora. Pelo amor de Deus! Mas que aí? É de um jeito diferente, cara. Porque você percebe que, apesar dele ser um cara violentamente instável, ele não é mau. Não é a intenção dele ser mau. Não, né? Mas ele... Ele tá reagindo. Ele é violento. Ele está violento. Ele é o quê? Ele está violento. É que você imagina um cara que tá com dor meio que constante. Sempre que ele tenta falar o próprio nome, ele sente dor. Quando ele tenta falar de onde ele veio, ele sente dor. Cara, ele ia falar alguém, pelo amor de Deus, dar morfina e espaciar com esse cara. A gente tem uma dor de cabeça, mais ou menos. A gente já fica puto da vida e já fica violento. Imagina aí esse nível de dor, né? O cara tem motivo pra estar puto, né? E tem motivo pra estar violento. Mas eu acredito que nessa hora, a galera liga pro... Aliás, o Kirk manda uma mensagenzinha lá pra colônia, né? Pra saber mais sobre o... Nessa hora o Spock tá dez passos na frente. É, o Spock tá bom. Ele já foi no computador, já procurou o Van Gelder, já entrou no Google. É isso! Google 5.0. E o Google disse pro Spock que na colônia penal Tantalus... Ele trabalhava com cara lá. Um doutor Van Gelder, que era associado do doutor Adams. É, doutor Tristan Adams. Tristan Van Gelder. Não, Adams. Simon Van Gelder. Não, o doutor Simon Van Gelder é associado do... Sócio, né? Sócio. Sócio do Tristan Van Gelder. Ele ligou lá no Google. Tristan Adams. Van Gelder. Doutor Simon Van Gelder. E aí quem saca que tem alguma coisa rolando de errado com esse cara é o McCoy, né? É, porque aí eles entram em contato com a colônia pra questionar isso mesmo e... Engraçado que sempre que eles recebem uma informação, eles vão ligar na colônia pra questionar essa informação, a colônia já dá a informação de cara. Ó, isso aí que vocês descobriram então, né? Antes de vocês falarem, eu tô falando. Eu tô dando de graça essa informação. O que é bem estranho, né, cara? Como é que eles conseguem prever, né? A primeira... Eu vou ser sincero. Como, né? Eu fico pensando, será que ele fugiu mesmo? Cara, então, quando o Kirk contacta Tantalus Five e fala, olha, a gente já achou o seu detento aqui, ele foi muito natural. Como se fosse uma coisa trivial. Ah, tá, eu assumo toda a responsabilidade. Cara, eu... Essa seria a coisa correta a ser feita, né? Assumir a responsabilidade. Mas naquele instante eu achei muito estranho. É, é muito importante. Então ele tem uma coisa que questiona, né? Ele falou, ok, tem algo que não tá suando do certo aí. É, eu não tô sentindo a verdade nisso aí. E o Kirk vai questionando e tal. E eles descobrem que a própria colônia meio que quer se desfazer do cara, né? Eles falam, olha, então, se vocês estiverem passando aí algum caminho, algum outro... Que for melhor aí, ó. Facilite. Como é que é? Larga... Uma outra instalação melhor aí. Mas antes... Larga um SUS melhor. É, é. Só que o... Aí que tá. Acho que foi o Spock que disse pro Kirk. Tenta perguntar pra eles se eles querem ficar com ele. E na hora que eles vão perguntar... Mais uma vez. O cara fala, ó, então. Nem pergunto isso aí. Sabe isso aí que você vai perguntar? Não pergunta não. Não precisa não, porque já vai responder. Eu até... Já não quero esse cara não. Ver se vocês conseguem deixar em outro lugar. Cara, quando eu vi essa cena, eu falei assim, certeza que a Docinho vai falar, tá vindo. O Spock já tinha dado a deixa antes. Então, era o que eu ia falar agora. Só que ela não tá lá. É, exato. Mas eu falo, eu falo se eu deixo a Docinho. O Spock já matou o porro. Já matou. Pra variar. É, porque... Quantos episódios que o Spock matou a história inteira logo no começo? Todos, né? Menos o anterior. Não, o anterior foi o Miri. O anterior, ainda. O que os little girls are made of. Sim. Esse aí, o Spock não... Mas olha as olhadinhas do Spock, o outro mesmo. Porque o Spock não tava muito envolvido na história também, né? Pouquíssimo. Quando ele se envolveu, ele sacou. A única informação que ele precisou era ver o que ele falou estranho do lado dele. Opa, já sei. Coisa errada, deixa eu ir lá. Deixa eu ir resolver. Porque soa ilógico. É. Soa ilógico. No Miri, o Spock deu uma suada ali pra descobrir o que tava acontecendo, né? Quer dizer, ele sabia o que tava acontecendo, mas ele demorou pra descobrir a cura, né? É, porque não dependia tanto dele no Miri, né? Mas isso é um... É, tem que ir no McCoy, né? Não, não tem. E... Vamos ver. E aí, o... O Kirk vira pro McCoy e fala, então, McCoy, agora tá com você a bola aí, né? Não, não. Existe uma instalação melhor, né? Pra levar o cara? Não, o McCoy fala diretamente, meu, eu acho que fudeu mais ainda. Porque não tem uma instalação melhor do que ela. Exato. Você sabe que não tem. Não tem, você sabe que não tem. E isso ele fala, se eu não me engano, ele fala depois de falar, olha, tem algo errado aí. Daí quando acontece isso, ele fala, olha, tem mais outra coisa errada aí. Porque é uma coisa errada do campeonato, o Kirk, ele tá do lado da colônia, digamos assim. Ele tava dividido. Até esse ponto, não tinha muito o que o Kirk duvidar, né? Assim, meu, é o cara que é um problema aí e tal, o outro é um renomado e tá estranho, mas beleza, vamos seguir o protocolo aqui. Então, vamos seguir o protocolo. Dia a dia, né? É, inclusive o próprio Kirk tava meio que, pô, como assim isso, o McCoy? Como assim? É. Tipo, ele tava questionando o McCoy. E o McCoy dá uma peitada nele, assim, né? Fala, ó, eu vou ter que colocar no meu relatório isso aí e vai poder pro teu lado aí, né? Aí eu queria dar aquela olhadinha pra ele, assim, tá ligado? Rolou um atrito ali, cara. Não, aí que tá. Eu saquei diferente. Aí, tipo, como os dois são chegadão, assim, de um tipo e calça, um brother, tipo, molhamos. Eu falo no meu relatório? Você confirma no selo? É, tipo, é. Não, não foi isso. Ele falou que ele ia, é... O médico tem o direito de exigir uma investigação. Aham. Exato. E ele falou, eu vou usar a lei pra fazer o que eu quero, pra você fazer o que eu quero. Mas você acha que rolou um... Tipo, nunca tinha acontecido antes, né? É, o que que falou? Seu cuzão. Pensou, ah, tá bom, beleza. Ah, bom, e vocês acham que rolou um abrasilaeramento político aí? Não, cara, eu acho que... Eu acho que o McCoy tava achando que tinha algo estranho. O Kirk não tava muito acreditando no que o McCoy tava fazendo. O McCoy, por ter um poder ali ao... A favor dele, né? Ao lado dele. Falei, ó, aqui, então, ó, você não quer me ouvir, ó? Então, tô jogando aqui a carta saia livre da prisão. Se vira aí com essa, né? Saia livre da prisão. E o... O Kirk falou, ah, beleza, então, né? Tipo... Ah, tem que fazer, vamos fazer essa merda. Né? Você que manda. Nisso você que manda. Porque é o departamento dele. Medicina, né? Psicologia, tal. E é legal como tem esse respeito hierárquico, né? Sim. Pô, aqui, apesar de eu ser o capitão, quem manda, quem dá a bola é o outro. Então, manda lá, McCoy. Vamos lá, vamos fazer o que você quer, né? Não é à toa que o McCoy é... É o McCoy, né? É o McCoy. O McCoy é foda. É o Bones. O Bones, é. E aí o Nelson Kirk já imediatamente liga pros caras e fala, ah, então, eu vou ter que seguir um protocolo aqui e tal, vou ter que fazer uma investigação aí no... Vou ter que fazer uma verificação da colônia. E o cara, o Adam, super receptivo. Não, mas lógico. Vou adorar que vocês desçam e tal. A gente não vai voltar com os comandos aí. Não recebemos muitas visitas, né? A gente não recebe muita visita, vai estar meio bagunçado a casa, não repara não. Mas vem com o mínimo de gente possível. Não traz muita gente, não. É a segunda vez que eu estranhei, cara. Que eu falei, não, tem coisa errada, cara. E nessa, o Kirk vira e fala... Segura, não, terceira. Beleza, McCoy. Terceira. Vou lá, então. Me acha alguém aí do teu departamento. Um especialista. Que seja um especialista em psicologia aí pra me dar uma boa opinião sobre isso. A primeira coisa que eu pensei foi, eles vão chamar a doutora, qual é a nome dela mesmo? A Chappell. A Chappell, a doutora Chappell. Eu pensei que ia chamar ela, mas de repente aparece aquela... Ela é uma pepeca. Ela é em Noel. 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 Que é a Marina Noel. De novo, né? Cacete. Que é uma atriz... Que é uma atriz linda, a Marianne Hill. Cara, e o vestido dela é mais curto do que o normal. Eu não sei como vocês conseguem. Tanto que... Tanto que, docinho... Pena que você não tá aqui, mas ali dá pra ver. É um shorts. É um shorts. Dá pra ver a curva de... Então, na cena que o Kirk vai... O Kirk, né? Vai estuprar a Janice. Dá pra ver aquele short de bailarina. Sim. É tipo aquele short de bailarina que elas usam por baixo. Mas bem pausada aquela cena. O seu VHS tá no chuviscado na hora, né? O VHS de todo mundo. Na locadura tá no chuviscado. Até o DVD deve estar no chuviscado. Até o Master... Pixelou na hora. O Master do... Do Gini tá assim. O AVI pausa sozinho naquela hora. Ele editou pra, tipo, dar um pause. Igual o beijo, tapa. O negócio pausa sozinho ali. O VLC tá programado. O que que trava o olho na mulher? Você fala, meu, lá vai o Kirk mais uma vez. Meu, ele tem história aí. Ele quebra no meio. Cara... O que que eu... Oh my... Não, não, eu morri de rir. O Spock faz uma... Cara... O Spock é ótimo. O Spock é assim de um bairro, né, cara? De novo, cara? O Spock olhou e falou, puta que pariu, Kirk. Meu, a fraqueza do Kirk mulher, velho. Não, mas eu acho que não é nem isso. Cara, eu chorei de dar risada. Não é nem de, ó meu Deus, ela é espetacular, né? Tipo, eu sei o que a gente pensou. Mas ele fez uma cara de... Ah, eu vou ter que descer com ela? De todas as mulheres da nave, justo essa? E isso foi explicado... Foi explicado por quê? Meio minuto depois. Porque ela... Ele chega e fala... A doutora Noel, ela fala... Ele chama de Ellen, né? É, vamos pôr o porta da Livalentis. Ah, eu falei lá, Kirk. Seu passado. E aí ele vira pro Spock e fala, pode falar pro McCoy que é bom ela ser a melhor psicóloga que eu já vi na escala. Cara, eu adoro o McCoy por causa disso. McCoy falou, o Kiko tá querendo me sacanear? Foi filha da puta, eu vou zoar pra cacete esse cara agora. Vou colocar uma ex dele. É, chamou a mina que ele comeu na festa de Natal da empresa. Inclusive? E nunca mais ligou de volta. E nunca ligou de volta. Caramba. Você sumiu sem dar notícias. Cara, gente... Ó, McCoy. É isso aí, cara. O McCoy, o hobby dele... O hobby dele... Não precisa sacanear os outros, cara. O hobby dele é medicina. Oficialmente ele é o trollador da Enterprise, cara. Não é possível, cara. E mais ainda, porque ela... Eu não sei se vai mudar isso nos próximos episódios. Você me diga. Mas ele é pior assistente que o Kiko deixou o quadro junto. Ela é inútil! Ela é inútil. É verdade. Ela só tá lá pra atrapalhar. O Kiko que fala uma coisa, fala... Não, mas veja só. A instalação, não sei o quê. Porra, o cara tá botando uma arma pra mim. É tipo... Parecia que ela tava contra o Kiko o tempo todo ali, cara. Mas ela fez uma sacaneada também, né? Na loja, pelo menos. Me comeu, ela não ligou na... Agora eu vou te fuder. Eu vou fuder com o seu trampo agora. Agora o USS vai te fuder. Ao invés de se o relatório tá incongruente... Tá fudido, cara. Próximo Natal, você vai comer o peru. E olha lá, né? E... Só um pedacinho de trivia. Aparentemente, essa foi uma das pouquíssimas vezes que foi citado Natal em episódios do Subtract. É verdade. Foi pouquíssimas vezes. Eles continuam com os costumes terrenos, né? Terracios, né? É, parece que depois disso... Mas... Foi mais uma vez só e não falaram mais. Se não me engano, na... É... Eu não sei. Eu li. Se não me engano, na... A próxima, que é... Next Generation. Tem mais uma menção do Natal. Acho que tem um episódio de Natal, sim. Mas também é uma data comemorativa, mas também não tem nada a ter lado a religião com ela ainda. Não, absolutamente nada. Até porque acho que esse é o feriado mais... Capitalista. O feriado religioso, o menos religioso que a gente tem. É, até é engraçado, porque... Ah, é um feriado capitalista. Acho que o Carnaval é o... E o capitalismo não existe mais nessa época, né? No Star Trek, né? É. O Natal talvez tenha voltado a ser uma data religiosa. Não é religiosa, não. Mas é uma data de... Confraternização. Confraternização familiar. É. É uma ótima análise. É. Mas o que podemos aprender nisso? Não comam as pessoas da empresa, cara. Volta a promoção... E se comer, o gente pelo menos WhatsApp. É. Por experiência própria, não façam isso, tá? E essa é outra pergunta. É uma merda. Quantas vezes o Kirk cometeu esse erro? Porque se ele só cometeu 1 a 300 episódios, tá ótimo. Tá de pai a 10. Cara, é uma por quadrante espacial. Foda-se. Gente, é o Kirk. Ele deve ter comido metade da federação, cara. Ele comeu a Almirante, que é superior a ele. Cara, essa galáxia eu nunca deixei em minha marca. Cara, é porque no primeiro piloto, não tinha o Kirk, cara. Senão ele teria comido... A Number One. A Number One. Ele teria comido a Number One. A Ruivinha. Ah, como é que chama a menina lá do primeiro? Que é... A Yolmer. Não, a Verdinha lá. Que ela fica verde, se transforma em... Que é a... Em Orion. A Sylvia Oliver. Que é a Sylvia Oliver. É, esqueceu o nome do personagem. Eu lembro da atriz. Enfim. Enfim. Teria comido ela, teria comido os Talosianos. Talosianos. O que viesse na mente dele. O Spock. O Spock. Vem cá. Bom. Aí, bom, vamos andar por essa instalação aqui. Vamos ver como é que funciona e tal. E parece que o Hot Stock está ali ainda, né? Porque passa esse cara muito hippie. É, cara. Muito paz e amor. Mas em Exo 3 também era aquele clima carnavalesco. Aquela coisa meio frevo, né? Não, Exo 3... Exo 3 é do... Exo 3 é uma montanha congelada, pô. Não, mas Exo 3 não é o do Dr. Corby? É. As roupas... As três pessoas que estavam lá estavam vestidas assim. Cara, eram três pessoas de um planeta congelado. E eles tinham que usar aquela roupa de carnaval. Não, mas esse eu estou dizendo... Eles têm um timono com uma mão, uma flor e uma pomba. Aquilo... Esse é o símbolo dos caras, pô. Os caras estavam dando tudo assim, também. É, eles estavam muito felizes. Eu acho que tudo é felicidade. Mas um era frevo e o outro era LSD em Woodstock. É, então, Woodstock está aí, cara. Está em tantos... Woodstock, ó. Os caras preveram até o Woodstock. Isso é. Né? Não, isso são as drogas infrasensoriais. Essas são as drogas infrasensoriais. A gente descobriu o que elas fazem. Pois é, Jimi Hendrix. Já sabe, né? Drogas... Ah, Leary. Infrasensoriais. Ah, Leary, seu safado. E aí, logo que eles chegam no planeta, eles encontram com o tal o Dr. Adams. E aí, fala, ó, isso aqui é o Dr. Adams, isso aqui é a Dr. Noel e tal, não sei o que. E ela, super descolada, fala, não, pode me chamar de Ellen, porque com tantos títulos a gente não vai saber quem é quem aqui. Porque tem tanta doutora ali, né? Doutora, isso, doutora, isso, doutora, aquilo, doutora, aquilo, isso, isso, quem é, né? Isso dá pra ele passar um pseudo-medinho, né? Porque quando eles são teletransportados na porta do elevador, eles entram no elevador, o elevador, pau, cai. Do nada, né? Parece o elevador do Play Center. É, só pra dar um susto ali, né? E eles já, ela já agarra ele. Era só porque me dá pra dar procheco, né, ali. Opa, aí é procheco, né? Desculpa, esfarra o rapaz, é seco. A melhor explicação é pra dar um motivo pro comunicador não funcionar. Ah, ok, porque é fundo pra cacete, né? Aí eles chegam lá, não é fundo, mas precisa cair o negócio, precisa ser devagar, né? É, bota uma... Precisa cortar o cabo de aço do elevador, beleza? Não, não, não. Ah, mas seja bem sincero, você tá lá numa colônia, você tá cuidando um monte de maluco. Você quer chegar rápido, né? E tá lá, não, tipo, ah, eu tenho que me divertir, eu tenho certeza que você tem uma cama, aí elas caem... Cara, se eu fosse trollar, sabe aquelas músicas de elevador? São sempre horríveis. Geraldo de Panema? É, e... Geraldo de Panema tá sempre no elevador. Tá sempre. Aí é arranjado ainda. Um milhão de versões. Não é original, é arranjado. Então, vai demorar? Bota bem devagar. Bota um CD do Pink Floyd inteiro. Não, mas sejamos sinceros, você tá no elevador. Se você pudesse escolher entre ficar de boas no elevador durante três minutos, ou ter uma queda livre de trinta segundos... Eu não recomendaria pra corações fracos. Não sei, cara. Eu não gosto de chegar em outros paletas com a calça suja. Mas entre trinta segundos no elevador e ganhar só um abracinho, que em três minutos faria muito mais se você fosse devagarinho aqui no elevador. Mas não ia ter uma DR daquelas, né? Cara, é o Kirk. Não, é o Kirk. É o Kirk. Ele é contra a nossa menina. Você acha que três minutos ia resolver o problema do Kirk? Ia resolver todos. Cara, três minutos acho que não. Desculpa, mas ele tem uma galáxia de expulsão dele. Ah, talvez três minutos seja... Se ele não tem tempo a perder, cara. Figura repetida não completa álcool. Eficiência, né? É, mas eu sou o treinador. Isso tava no meu Orkut. Figurinha repetida não completa sistema solar. Perfeito. Bom, e aí eles passam numa sala lá, X, que tem um... Não, é assim, pra começar também. Todo mundo que ele apresenta nesse meio tempo, você vê e fala, putz, esse cara tá estranho. Aparece a Leth. A primeira pessoa é a Lethe. Ela veio como... Não, é Gregor. Ela veio como paciente e ficou como instrutora lá do negócio. Que legal. Eu vou procurar aqui. Eu falei Lethe achando que era Lethe, achando que era alemão, ele falou não, é Gregor. É Gregor e significa verdade. Olha que legal. Verdade. Então a Vesguinha dizia alguma coisa ali, né? A Vesguinha é a Strábica, né? Eu falei assim... Então, me dava a impressão de que ela tinha um olho de vidro, né, Gregor? Porque era... Ah, desculpa. Lethe... Significa, é, vaca. Também é o nome de um espírito grego da... Do esquecimento. O que é isso? A voz faz muito... Faz sentido. Faz sentido, cara. No grego clássico a palavra Lethe significa esquecimento, esquecimento também, que significa Oblivion, forgetfulness ou concealment. Mas foi escondida, é. Ou seja, se ela não tem o nome dela, entrega tudo o que vai acontecer a partir dele. Ela quase viste numa toga ainda, né? Não tem dúvida, né? Ainda bem que a gente sabe grego, né? Puxa, que bom, né? Só uma... Mais um pedaço de trivia sobre essa atriz. Ela era abertamente lésbica. Pô, não é mesmo, cara? Na época ela era abertamente lésbica. Valeu bem, hein? Ok. Fala em palmas. Os anos 60... Nós não somos machistas nem sexistas, tá? Muito legal. Os anos 60, isso é uma coisa incrível. Ginny Roddenberry... Incrível. Né? É. Escolhendo a dedo. Ah, com certeza ele deve ter tido alguma influência aí, né, pra... No casting dela, né? É uma pessoa diferente e fora da curva. É o que eu quero. É isso aí. Ela é vezgana, então vamos lá, né? Vezgana não, é estravica, né? É, eu é pra fora. Não, ela tem um olho no peixe e outro no gato. É. Bom. Bom, e aí eles chegam numa sala X, que eu quero que fica muito curioso. A gente vai conversar nessa sala no segundo bloco. Não, é a sala vermelha. Dá licença. Então estamos de volta no nosso segundo episódio, nosso segundo bloco, de Papo nas Estrelas, hoje falando de Dagger of the Mind. Dagger of the Mind. E aí o Kirk... Calma aí, pá, pá, pá. Tem coisa errada. O Kirk tá errado? Cara cerveja. Ah, cacete. Bear me up, Scotty. Ah, agora sim. Agora sim. Muito melhor. Muito melhor. Valeu. Obrigado, Sean, Scotty. Obrigado a todos. Boost. Boost. Só o Japs ficou sem cerveja. Não é, Japs? Come on, come on. Come on. Apesar que a gente podia pedir pro senhor McCoy mandar essas cervejas, né? Mas... É, mas... Não tem problema. A próxima. A próxima. Não, é o Scotty, né? É, porque o McCoy certamente mandaria o whisky. É. O Scotty tem mais cara de cerveja. Vocês sabem que o McCoy tem um stash secreto de bebidas, né? Ele tem um stashzinho, cara. Ele só conseguiu... Além dele ter a chave do armário... Exato. Ele tem a reserva pessoal. Ele tem a reserva pessoal. Cara, ele deve ter um licor caseiro de morfina, sabe? Bom, fornecido pelo McCoy. Pelo McCoy, né? No mínimo. Ele tem um shot dele. Nossa, o que foram as batatas do Enterprise. Tem uma zona que dá essa mesa, cara. Caraca, velho. Enfim. E aí, a gente parou o último bloco. Eles começando a andar pelas instalações lá de Tantalus... Tantalus 5. Tantalus 5. A colônia penal. Eles encontram... É, quando foram apresentadas pela Lysha. Lysha. A Lysha... Pronuncia Lysha, né? Lysha. Parece meio... Lysha. Meio estranho também, né? Lysha. Ela também é meio estranha. É, foi pelo... É meio estranho. Ela me lembra a... A Sleek, né? Do... 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 Nossa, pode crer. Uma coisa meio tipo... One make you bigger, one make you more. É. Mas muitas mulheres nessa época tem essa... É, então. Tava totalmente na época. Todo mundo queria ser... Psicodélico. Psicodélico. Tanta luz e tantos formatos. Acho que tá muito exposto no próprio Star Trek mesmo. Aquela calça do pessoal é muito... O próprio pessoal da Enterprise é muito... Sabe... Como é que o nome daquele... Putz, eu não acredito esse de novo. Do Mud. O Mud é... Você viu a roupa do Mud quando ele chegou? O Mud é... Até quando a gente vai fazer referência do Mud nos episódios, cara? Pra ser, cara. A gente vai tá em... Voyager e a gente vai lembrar do Harry Mud, cara. Falando da série que vai sair ainda. É. É bem capaz. A gente vai falar do Harry Mud. Que personagem é legal, né, cara? Harry Mud, demais. É o Mercante. Mercante, traficante, bom vivão... Mulheringo... Chama-lhe de... Cafetão. Carneiro, gente boa. Carneiro, é. Agora, uma coisa que eu posso trazer pro episódio, trazendo o Mud, é ele passou por um tratamento psicológico, né? E não deu certo pra ele. E não deu certo, exato. Será que ele passou em Tantalus 5? Eu não sei, mas... Mas se ele passar faz muito sentido. E mais pra frente eu falo por quê. Ok. Eu acho que ele não passou porque... Não tinha... As mulheres lá eram... As mulheres em Tantalus 5 eram comportadas. As do Mandy eram atiradas, elevadas... Não, mas ele não teve escolha, ele foi condenado pra ir pra lá, hein? É. Cara... Se eu estou sendo condenado... Não, ele ia dar um jeito. Se eu estou sendo condenado... Se eu estou sendo condenado... Deixem-me apresentar algumas opções pra vocês. Onde é que a gente vai ter que se aguentar por tanto tempo? Deixa eu aliviar as suas tensões. E aí eles passam... Eles chegam nessa sala que eu rir, que achou curioso, e me perguntam aqui. O que porra é isso aí, né? O que é isso aí, né? O cara fala... O Neural Neutralizer... Não, ele fala... Não, isso aí é um experimento que deu errado. Ah, é um experimento que deu errado. A gente não usa muito, deu errado. É, ele desmerece o negócio, né? A gente não serve pra nada, né? Ah, porra, cara... Enquanto tem um técnico cuidando disso e o Manu não lá preso, né? Mas a gente não usa isso mesmo. É, mas por que você não deu errado, por que você continua usando, né? E tal, o cara, como é... A gente tem esperança, né? Tudo bem, né? Em alguns casos, ainda precisa ser usado isso e tal, não sei o que. Em alguns casos extremos. Em alguns casos... E violência extrema, né? Violência extrema, né? Eu acho que era isso. Mas ele fala... Ele chama de Neural Neutralizer, né? É. Logo depois dessa explicação. É, é engraçado que no instante em que o... Em um instante, Dr. Simon Van Gelder cita essa sala, corta a cena, mostra ele falando E aqui está a sala na alegria chamada... Neutralizador Neural. É. Neural Neutralizer. E a... Foi até cômico, de certa forma. E a Ellen super a favor do negócio. Não, isso é comum. É, tem... Neutralizar pensamentos ruins, né? Que eles sabem o que eles usam pra... Cancelar os pensamentos ruins, né? Então, pra eles tirarem a violência de dentro de uma pessoa, eles tiram essas memórias ruins e a pessoa não tem por que ser violenta. E essa é a parte que me deixa mais injuriado em relação a isso. Porque... Ah, eu não sei como funciona. Mas... É tranquilo. Não tem nada de errado aí. Mas eu não sabe como funciona isso. É, mas o que é que está contra isso aí, então você é a favor, né? É. Só pra... Pentelhar. Me comer ou não me ligou, vai se danar. Meu, é muito isso, né? Ela só quer ser do contra mesmo, né? Dessa impressão, né? É uma vingança, né? E é nessas horas que eu bato palmas mais uma vez pro Doutor McCoy. Tipo, trollador de infância. Aquela assistente é uma bosta. Vai, vai com ele. Se cober, ele atiçou ela na hora que ele tava indo, né? Ele falou, ou... Lembra daquilo na troca? Lembra daquilo na troca? Ele contou pra todo mundo. Tipo, ufa, que pariu. Ah, é? Ah, bom saber. E eu creio que não fica muito feliz com as respostas que ele obteve ali, não. Ele quer saber mais e tal, não sei o quê. Mas o pessoal dá uma desconversada. A Ellen apoia o Doutor Adams. Fala, não sei, não é nada, não. Fica tranquilo. Fica tudo certo. E eles vão ver o resto das instalações lá da coluna. Mas enquanto isso, na sala de justiça... Nesse momento... Ele não chama nem de prisão, né? Ele não chama nem de prisão. É de hospital. É uma colônia penal. Ele tem uma discussão que... Achei como a Cor, inclusive, que ele tem essa discussão. Fala que o lugar... É uma prisão... Não, não, não. É tipo um hospital. É o Kiko que defende ainda. O Kiko que defende ainda. O Kiko que fala? O Kiko que defende ainda. Ele mudou. Ele humanizou todas essas prisões. O Kiko que defende. No começo, o Kiko que defende. Dentro da Enterprise mesmo. Ah, mudou muito. Não parece mais uma prisão. É. Prisão na ponte. Você tem visto essas prisões? Ele humanizou o máximo. É, já estive lá algumas vezes. É uma... E aí uma ponte torcia o nariz. Fala, não deve ser pensar em... Isolation Facility. Sei lá como ele chama. Isso aí a gente pode entrar numa discussão séria, né? Que acho que a parte séria do episódio é essa, né? Do... O que é realmente humano? Você criar uma colônia onde você controla as pessoas pelas nozinhas violentamente? Ou você fala, ok, você tem o Diverbito pra fazer o que você quiser, mas eu vou te mexer num monte de... Atrás de barras. Sim. Isso é uma ótima questão. O que... O que parece muito... Parece muito o... O Laranja Mecânica, né? Me lembrou muito. Muito. Do tratamento Ludovico, né? Tratamento Ludovico. É, do Pú do Laranja. Do soro número 24. É, eu lembro que era o tratamento Ludovico. Tratamento Ludovico. Ainda mais pelo aspecto desse... Se você tivesse pensamentos ruins, você sentia muita dor. Uma dor física, é. Exatamente. Eu pensei na mesma hora, cara. Eu tenho o mesmo... Me veio a referência direta, assim. Eu vi o negócio e falei, puta, o Laranja, né? É por isso que quando o cara tá estuprando a mulher, ele começa a cantar Singing in the Rain pra ele expulsar os pensamentos ruins? Não, ele... No... No Laranja Mecânica. No Laranja, ele cantava o Singing in the Rain quando ele cantava... Na verdade foi a nona de Beethoven. É. Aí eles associam uma música que ele gostava, que era a nona de Beethoven, com pensamentos ruins. Então toda vez que ele escutava... É, foi sem querer. E quando ele escutou a música, aí ele começava a sentir dor porque ele lembrava... Ele só tinha vontade de se anular, né? Mas, enfim, é mais ou menos a mesma discussão do Laranja nesse episódio, né? Até que ponto vai o direito de um órgão gestor, aí seja o Estado, ou seja uma entidade médica, ou seja, o que for, né? De... Cancelar o livre-arbítrio da pessoa, né? Em prol da... De uma ordem social. De uma ordem social, é. Essa que era a grande questão do Laranja Mecânica. Isso mostra bem no final do filme. Sim. O livro ali é um pouquinho mais positivo, mas eu vou falar do livro agora. Ele tem um capítulo a mais do Laranja Mecânica. E é bem isso. Como o Alex volta ali, ah, eu posso pensar o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. E agora eu tô livre de novo, tá? Então, eu acho que é esse o... É a essência desse episódio, tá? Cortar o livre-arbítrio pra... Tentar acalmar, mas você desumaniza a pessoa. Ah, assim, cortar o livre-arbítrio, mas de fato desumaniza e tira algumas decisões da pessoa, né? Tipo... Exatamente. É mesmo... Faz parte da... É, que faz parte, que tá atravado tudo aquilo. Isso me lembra o Kill Grave. Não sei se vocês estão familiarizados com Jessica Jones. Não. Tem o Kill Grave, que ele controla o livre-arbítrio das pessoas. Quem é essa atriz por novo? Não, o Kill Grave é um personagem. É, o poder mental dele é diferente, né? Ele não controla a mente das pessoas, ele controla as vontades das pessoas. Tipo, é... Igual o Jedi, mas... A gente não tá falando de Star Wars. É de Star Wars. A Jessica Jones é... Não, eu não entendi. Não, é uma super-heroína da Marvel, dos Defenders. É, quase isso, cara. Bom, mas enfim. Aí, o... O Kill Grave liga pra Enterprise. Falando, ó, vou passar uma noite aqui. Vou passar uma noite aqui. E o Van Gelder surta. Surta. A hora ele escuta isso. Não, 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 não. A hora ele escuta. Fala que ele vai sofrer, não sei o que. Ele começa a berrar. E aí acaba, né? O primeiro... Uma morte. É o segundo lado. Segundo lado. Acaba o segundo lado. Uma morte, cara. Uma morte. É. O negócio ali é ruim, né? É. Deu ruim realmente ali no planeta. Nesse momento que ele falou que... Tipo, não, não, não deixa ele fazer isso. Eu saquei que ele não era uma pessoa má. Sim. Foi aí que eu saquei. É, isso eles declaram, né? O Van Gelder é bonzinho e o outro que não é, né? O cara que tá todo com cara de bonzinho é uma pessoa da puta, né? É, porque até então não dava pra saber muito bem. Cara, eu não dava pra saber muito bem, mas no instante em que o cara tava desesperado com uma arma na mão, ele falou, eu quero certeza de que eu não vou voltar lá. Não é, eu não quero mais ser preso, eu não quero que você me leve em outra... Eu ia voltar pra lá. Eu ia voltar pra qualquer lugar, menos pra lá. Pode me botar no, sabe, no... A pior prisão possível, essa aí, eu não quero me botar. E o episódio inteiro tem esse fator pulga atrás da orelha, né? Você nunca... Você olha assim, nossa, mas tem alguma coisa estranha, mas não sabe falar exatamente o que é. E aí é nessa hora que não, se você tinha alguma dúvida, acabou. É porque um pouquinho antes... Pode me botar no festival de sertanejo, mas lá eu não vou. Quando eles estão saindo da sala do... do raio de... do Neuro Neutralizer lá. O Neuro Neutralizer. Neuro Neutralizer. No Neutralizer do Quartal de São Paulo, acho que sim. É, eles... Que horror. Não, essa arma é legal. O Kirk sai e aí ele volta e agradece o operador lá da... da sala, do equipamento. Ele falou, obrigado, né? O cara continua seco, olhando pra frente e meio que ignora o que é ali. O que é que faz uma cara de louvor. Não, isso a gente... Quando ele pergunta pra ele o que essa magra faz, você fala, é simples. Tipo, você... Parece que o cara tá falando a maior naturalidade do mundo. Só que depois você vê que não é tão natural assim. E todo mundo só o tão... Eu adoro meu trabalho. Eu adoro meu trabalho. Eu adoro meu trabalho. Cara, ninguém fala isso assim, tipo, neutro. Não, ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Não, se alguém tem um trabalho que realmente gosta, mas vai falar alegre ou... Oh, eu adoro meu trabalho. Mas fala assim de uma forma neutra. Eu adoro meu trabalho. Ninguém faz isso. E aí logo que o Kirk vira as costas, o operador vai lá e aumenta a potência da máquina e começa a falar pro cara, você não escutou nada disso, você não vai lembrar disso. E começa a cancelar... Se você lembrar disso, você vai sentir muita dor. Vai sentir muita dor. E começa a cancelar essa última memória do cara. E o cara já sofre ali, né? Na cadeira, o cara já tá se contorcendo de dor. E... Bom... O Kirk e a Ellen estão nos partos deles lá, tá não sei o que. Não, a Ellen tá no quarto dela. E o Kirk que aparece de noite. De madrugadona lá. A Ellen já fala... E ela deixa bem claro, né? É. Ela já se emperequenta toda, é hoje... Não, e ela já acha... Vem me comer, né? Vou negar agora, né? E o que bateu na minha porta, de momento da madrugada, vem me comer. Veja aí. Isso aqui é uma xícara de açúcar que ele não tem, né? Só que um pouco antes disso, se não me falha a memória, o Spock vai tentar aplicar o Mind Melt. Melt? É agora, não? É, é agora. Não, agora eles só falam aí, tem algumas semanas depois que ele começa a fazer... Ah, sim, é verdade. Ele menciona... O McCoy, eu acho que... A técnica antiga. Pede pra ele, né? Ó, tem essa opção aí pra gente descobrir o que tá acontecendo com esse cara, né? E o Spock fala, não, é uma coisa muito antiga, muito pessoal, nosso, nunca tem ninguém humano e tal, não sei o quê. Não vai dar certo esse negócio, não. Cara, e aí é estranho, né? Porque ele vira e fala, não, isso aqui é reservado só para os vulcanos. Só para os vulcanos, né? E é relativo à nossa vida privada. Tipo, parece que eles manipularam a cabeça deles mesmo pra não sentir emoção. Mas é exatamente isso. Exato. Porque a emoção dos outros também deve ser nociva pra quem faz a leitura disso. Mas os vulcanos, em teoria, eles não têm sentimentos. Então, emoções... Eu não sei se eles têm, mas... Renegam, hein? Tanto que no começo do episódio, o Spock, ele vem com uma frase muito boa, que é... Peço perdão por isso, é verdade. Renegam. Ah, o Spock, ele fala, que coisa curiosa, vocês há 40 séculos renegam. Isso. Elogiam a violência em conjunto, mas... Coletiva. Quem faz isso individualmente, né? Ele fala bem... Se não me engano, ele fala, vocês congratulam a violência coletiva e repreendem a violência privada. O que é uma coisa extremamente timeless, né? É um comentário que não tem... É de fato. É 40 séculos, cara. Tempo pra cacete. Tempo pra cacete. E aí o McCoy fala, ah, você tem uma solução... Ah, eu acredito que os Vulcanos têm uma solução para isso. E aí, nós reprimimos as nossas emoções. E acho que é a primeira vez que eles falam que ele reprime mesmo, né? Verdade. Não é que eu não... É verdade. Não é que eu não tenho. Eu estou reprimindo. Só que as minhas emoções eu botei na minha gaveta e fui embora. Só que, pelo visto, como eles fazem isso há tanto tempo, virou no-brainer, né? Automaticamente não tinha nada. É uma filosofia. Em algum episódio do futuro vai ser dissecada essa filosofia. Mas é uma filosofia de relegação mesmo, assim. Eu não quero esse sentimento porque esse sentimento acaba a minha câmera, por exemplo. Eu fico muito puto. Poxa. Então é isso. Os Vulcanos renegam os sentimentos. Em alguns episódios mais pra frente, não sei se estão próximos, mas mais pra frente vai ser explicado melhor como que é essa filosofia. Basicamente é um cara específico que sugeriu essa filosofia de renegação do sentimento. De emoções, né? Enfim. E aí o Kiko chega lá no quarto da menina lá de noite, a menina já toda, opa, vem me comer porque de madrugada Kiko bateu na porta e isso. É isso que acontece. Nem tomei um banho, nem tomei um banho. E aí o diálogo é muito legal, né? Porque ela fala, pô, capital, ele vem e fala alguma coisa. Ele pergunta o que você achou das pessoas que a gente conversou, né? Isso, é. Ela fala, você podia ter esperado até de manhã pra me perguntar isso. Até isso ela contesta. É. Até nisso ela contesta. Ela é Kikri-Ki mesmo. Você podia ter esperado até de manhã pra me perguntar isso. Eu falei, é, mas não esperei. Mas eu não esperei. Eu sou o cartão, isso aqui não é uma democracia. Ele podia usar cartada, né? Eu sou o capitão Kiko. Acabou. Não, mas ele usou na cena anterior, né? Que eles estão lá no Neuroneutralizer que ela fala, ah, mas eu sou a sua assistente, eu tô aqui pra te aconselhar, né? A vantagem do seu capitão é que eu posso ouvir um conselho e não cantar ele. Não cantar ele. Isso foi sensacional. Essa é uma das melhores frases do Kirk, assim, ela é, sempre é referenciada essa frase. É muito legal. E é muito legal, porque se fosse em qualquer outra situação, em qualquer outra dupla, eu teria visto isso como uma agressão. Mas como é o Jim e o Bones, cara, é certeza, eles, nas horas vagas eles se pegam o dia inteiro. A frase é essa aqui, ó. Eles ficam se cutucando o dia inteiro. Uma das vantagens de ser capitão é poder pedir conselho sem ter que seguir, né? Uma das vantagens de ser capitão, doctor, é ser capaz de pedir sugestão sem necessariamente ter que tomar. Que bom, né? Incrível, cara. Muito bom. E ele fala isso meio que rindo, se não me engano. É, é, ele fala melhor. Tipo, fala aí pra você quiser. É o jeitão dele. Só faltou um tapinha nas costas e chupa essa. E uma piscadinha aí, um... Com a língua. E vai que vai. E aí o... Bom, o Spock de volta dos dois anos no quarto, né? Não, e aí o que ele que fala? Meu, eu quero ir dar uma olhada naquela sala do raio neutralizador lá, porque, meu, tá me suando estranho. E aí o que que... Lança a informação, vira as costas e vai. E aí a menina fica parada assim, né? Falando, então, vamos aí? E ela... Ah, tô indo e tal. Ela já tá um sorrisinho tipo, ah... Droga. Né? Droga, né? Eu vou ter que ir junto com o Kirk de novo. Eu já ia botar a caminçola. Nessa, a gente volta pra Enterprise, volta na sala de... Como a... Não, na enfermaria. É Sick Bay. A Sick Bay, cara. E o Spock tá se preparando pra fazer o primeiro Mind Melb da série. Mind Melb. Mind Melter! Ele lembrou o Brutal Legend disso, cara. Mind Melb virou uma coisa recorrente na série depois disso. Ó, que legal. E uma vez vendo em uma entrevista com o Nimoy, já bem mais velho e tal... E ele fala que ele aprendeu a fazer isso. Ele fala que com o passar da série, conforme ele foi desenvolvendo o personagem, ele descobriu o quanto os Vulcanos são pessoas que fazem coisas com as mãos, assim. Tudo tem alguma coisa ritualística que envolvam as mãos, desde o sinal clássico Vulcano até o Mind Melb, que ele tem que colocar os dedos em alguns... Ele coloca os dedos assim, né? Ele falou, vou pressionar alguns pontos específicos. Vocês vão ver mais pra frente quando eles têm o Ponfar, eles têm também um ritual com as mãos. Ele deixa claro que não é hipnose. Nesse ponto ele fala, pode ficar tranquilo, doutor, não vai te afetar, isso não é hipnose. Eu vou apertar alguns vasos sanguíneos, alguns nervos e tal, não sei o que, e vai conseguir sugestionar a pessoa e ele vai se juntar com essa pessoa de alguma maneira, né? Ele não... Tanto é. Nós seríamos um, né? É, tanto é. O que eu achei incrível. É, o que eu achei incrível. Ele funde mesmo as mentes. Ele não fala I, ele fala we, ele fala nós. É, ele pergunta quem nós somos. Nós somos o Simon Van Gelder. We are Simon. É engraçado, então, o main mind aí é o Simon e o slave mind é o Spock, cara. O Spock só questiona, né? Ele vai puxando a informação que ele quer. Eu chamo ele de driving mind, mente que dirige. A mente do Spock dirige a mente do Dr. Simon. Você pode falar que é um consciente, um subconsciente. Mas o mind mind não necessariamente tem que funcionar dessa maneira, tá? O mind mind funciona de diversas maneiras. Eu acho que é o de libido, não é? A maneira que ele escolher... Depende dos quais nervos ele aperta. É, depende da situação, como que ele vai pegar essa informação, se a pessoa... Enfim. Da condição da pessoa também. Da disposição da outra pessoa. Porque o cara tava numa situação na qual qualquer coisa que ele pensasse que fosse contra aquelas ordens que foram anteriormente dadas, ele ia sofrer. Mas agora ele não sofre mais. É, porque o Spock fez um bypass ali. Então, parece que ele tá indo por trás dos bloqueios. Aliás, ele avisa pro próprio Van Gelder, eu vou entrar na sua mente, eu vou libertar ela. E ele fala, por favor, liberte. Ele vai falar que pode ser perigoso, porque ele nunca tinha feito no humano, então ele não sabe qual é o risco que o cara vai correr, né? É, pro humano também. Ele já diz, olha, eu vou tentar. E o cara tá super... Não, faz logo esse negócio. Ele tá ansioso. Ele tá ansioso pra receber esse destravamento aí. E aí a gente descobre que o Van Gelder realmente não é o mesmo filho da puta, né? O cara foi realmente usado ali. Manipulado. Manipulado, é. E toda aquela história de que ele tinha testado a máquina nele sozinho e tal, era uma grande besteira, que era uma mentira. E que ele, enfim, de fato foi colocado na máquina pra bloquear a mente dele. Nessa corta, pra máquina em si. E tá o Kirk e a Ellen... Fazendo a experiência, a primeira experiência no music positivo, né? Music positivo. E o que ele fala? Bom, vamos tentar, vou tentar em mim e tal, mas não quero tentar algo perigoso e tal, não sei o que, vamos tentar um ou dois segundinhos só. E ela... Pode tentar. Aí ele senta, né? Ela ligue e tal. E eu liguei e tal. E eu liguei. Pode ligar. Mas já? Mas já liguei? Foi? E o nível que ela usou, pelo... Me pareceu bem fraco. Ah, foi bem fraco, mas ele pediu uma coisinha só pra... Botou no volume 1, né? É, coisa assim. Aí ele falou, tenta a ordem simples, né? É, faz uma sugestão simples. É, aí ela falou, você tá com fome? Tá com fome. Desligou, daí ele falou, eu posto... Acabou a gente, como é aquele frango desse tamanho assim? Quando chegar, olha, a primosa vai pro espeto. Vamos passar no KFC e comer pra caralho. E é legal que aí ela fala, ó, foi eu que coloquei essa informação em você, né? Ah, que eficiente? Não, sério? Aí ele não fica feliz ainda. Ele fala, não, talvez eu tivesse com fome. Faz alguma coisa menos usual. Alguma coisa que nós dois vamos saber que é um pouco usual. Que foi você que colocou em mim a ideia, né? E ela vai voltar na história de Natal dos dois, né? Ah, então naquela noite e tal... Você sabe, a gente se encontrou, você conversou comigo... E aí tem, acho que o primeiro flashback, sem ser um flashback, mas enfim, a primeira projeção... Isso, projeção ou sugestão, né? Acho que uma sugestão mental, né? É, ela faz o sugestão mental nele que aquela noite de Natal não aconteceu. Não, ela aconteceu, mas ela não aconteceu. Mas ela não aconteceu de uma maneira diferente. De uma maneira diferente. De uma maneira diferente. De uma maneira que ele achava que realmente aconteceu. Ela implantou uma coisa diferente. No quarto e tal, no colo, toda aquela coisa, ela com um peiteado diferente e tal, não sei o quê. Que essa seria que tá aqui. Todo romancezinho entre os dois. E ela vira e fala, ah, mas capitão, o que as pessoas vão falar de mim e tal, né? Minha carreira e tal, seria diferente se você gostasse de mim, né? Aí tudo bem. E aí o que que fala? Mas você quer que eu conte uma mentira e te... Essa cena aqui, ó. É. Você quer que eu conte uma mentira e te incluí pra presente, né? É, já tava embalada ali, né? E aí ela vira e fala, não, eu prefiro a verdade. Aí ele passa um beijão nela e eu vou embora porque eu sou o Kirk e não tenho muito tempo pra perder. Tem a horror ali fora que daqui a pouco... Fecha de Natal, né? Tá todo mundo aí. Fecha de Natal, eu quero comer o peru, os doces, o amendoim. A horror da ordenança. O damasco resseco e o macoy. O macoy. E se duvidar, o Scott vai também. E aí... Nessa que ela tá sugestionando o Kirk com essa... Com essa fantasia dela, né? Aparece o Adams. Vamos foder com tudo essa porra. Mas eu já tava esperando, cara. Ah, não. Era óbvio. Nem a cavalo, né, o negócio. A gente ouviu de longe a cavalgada. Nossa, o quê? Não precisava nem colocar a orina no chão, né? E aí nessa ele vira e fala, bom, então... Ele aumenta lá a potência do negócio. Fala então, Capitão. Mas você é perdidamente apaixonado por ela. Você não consegue viver sem ela. Você já ama há anos. E coloca um amor sem fim, assim. E fala, você não vai novidar de nada dela. Tá disposto a entregar sua carreira, sua vida. Sua sanidade por ela. Quando ele fala isso, nessa hora eu falei, puta, ele vai zicar a menina, vai matar a menina, vai dar algum fim nessa menina, alguma coisa pra usar isso contra qualquer coisa. Ah, você lembra que isso não é Game of Thrones, né? Porque as pessoas não morrem tão à toa. Não morrem tão à toa, cara. E, enfim, o Kirk fica lá, né? Sem... Só que o Kirk demonstra uma força de vontade, assim, fora do comum aí. Porque parece que ele... Ele tá muito além daquele controle mental. Sim. Né? Mas tem um detalhe também que ficou meio vago, assim. Dá a impressão que quando você usa a máquina pra sugestões fracas, você coloca lá no 5%, 10% do poder da máquina... É efetivo. É fácil de fazer. Ah, beleza, tô com fome. Tranquilo. Ah, eu... E não é pouca fome. Ela só... Você está com fome. Eu não tô com fome. Eu quero comer uma manada de búfalo. Agora, conforme você vai aumentando o poder da máquina... Ele vai dando um overload no cérebro, né? Parece que as pessoas automaticamente querem rejeitar aquilo. Parece que é mais invasivo, de alguma maneira. É... Acho que é também um pouco pelas sugestões que são dadas. É pela complexidade da sugestão, né? Se é uma coisa pequena que a pessoa não tem dificuldade em aceitar, ela vai aceitar. Tipo, quanto mais complexa a ordem, né? É maior a intensidade, parece. E mesmo assim, o grau de rejeição parece ser maior. Sim. Porque está afetando diretamente a... Psíquica. É. O livre-arbítrio da pessoa. Literalmente. Tanto que até o carinha aleatório lá que estava antes lá sendo lobotomizado lá na máquina estava resistindo também. Estava brigando lá. Estava sentindo dor e tal. Mas estava brigando contra a sugestão. É tipo, a mesma coisa se você chegar pro... Você, sei lá, colocar o Lula numa câmera lá e falar. Você é direita. Ele vai... Porque é uma coisa completamente oposta daquilo que ele estava pensando. Vai ter que jogar no 10 e deixar ele um tempão. Não, tem pão lá e é capaz que frita o cérebro do cara, tá ligado? Não, é bem capaz de ele falar. Então você está disposto a pagar. Mas não vamos entrar na política, porque... Não, porque a política já foi há vários séculos. É, no espaço. Não existe mais política. No espaço não chega a essas coisas lá. É, e no espaço não tem PT, né? Não tem. O que é bom. E aí eles... E... Bom, aí quem que está... Isso vai dar bosta. Pessoas, não precisa xingar a gente por posição política. É só uma brincadeirinha, né? Bote nulo. Você tem que zoar com o PSDB, então vai ser justo agora. Mas a gente já zoou o Aécio. Por que zoou o PSDB? Na cocaína dele. É. E o Levi Fidelix. Tem que zoar com ele também. Tem que zoar com o Levi Fidelix também. Por que é só o PSDB PT? Tem que zoar todo mundo. Ah, por que a gente... É porque não tem aerotrem no espaço. Não tem aerotrem. Tem trem espacial. Mas não é aerotrem. Espaço 3. Espaço 3. Mas foi o Levi Fidelix que sugeriu. É verdade. Isso parece. E... E aí... Bom, enfim. Eles... O Kirk está no quarto lá, apagado. A Ellen está no Kirk, não sei o que, para a vovó. Acorda aí. E ele já acorda, apaixona a terra. Não é, eu te amo, eu te quero. Sou louco em você. Há muitos anos e cacá, 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 cacá. E aí é... É aquela história, né? Pô, eles estavam com a menina lá, né? Eles podiam ter enfiado ela na máquina. Você não viu nada disso. Não, eu acho que não ia ser eficiente. Por quê? Sejamos sinceros, é o Kirk lá. Ah, ela não pode fugir. Ela está no quarto com o Kirk. Quando o Kirk acordar, acabou. Ela vai ficar lá. É, ok. É justamente isso. E... Bom... E aí ela fica falando. Ah, não, mas isso aí foi sugestionado para você. Não é... Isso não é seu sentimento de verdade. Não, é sim, sim, não sei o que. Ele dá uns beijos para ela. Ela dá uma aproveitada também. Dá uma palpada. Não, não faz. Está todo mundo aqui, velho. Não sei o que. Mas parece que ele vai cair aos poucos a real, né? Tipo, ele lembra da responsabilidade que ele tem, né? Sim. Aí lembrou do plano. Em alguns pontos dá a impressão de que ele tem as duas memórias. É porque, claramente, você vê que a memória é implantada, né? É uma memória sugerida, de fato, né? Não é... Não é uma coisa que... Uau, eu vou excitar essa memória no cérebro dele porque é uma memória que ele já tem. Por isso que ele tem essa duplicidade de memória, provavelmente. Sim. Esse arbítrio dele é dividido. Não dividido, né? Mas em conjunto, assim. Porque parece que eles sugestionaram a memória nova, mas não fizeram ele esquecer a memória antiga. É, quem ele é, de fato. O que ele faz. Os caras vão usar a máquina errada, né? E eles deixam isso bem claro, né? Na hora que a Letty entra, ela se apresenta e ele fala, não, o passado é apagado. Ele deixa bem claro. É o passado da pessoa é apagado. Não, mas eu acho que é sugestionado. Sugestionado, esquecer. É assim, é que tem duas formas de você usar essa máquina. O passado da pessoa não existe. O passado regresso de erros, sabe? A pessoa não precisa viver sofrendo com aquela memória do que ela fez, né? Isso. Ele apaga o passado da pessoa. É que assim, no meu ponto de vista, a sugestão tem dois aspectos da máquina. O primeiro é, ah, eu vou colocar uma sugestão e ver se a pessoa faz. E a outra é que eu vou ser agressivo. Eu vou dar uma recompensa negativa, digamos assim. Eu vou dar uma punição se ela tomar uma atitude que eu não quero que ela tome. Que esse que parece que é o nível 10 que o cara usa lá pro topo. É, porque toda vez que você pensar em determinada coisa, vai doer. Você vai sentir dor. Toda vez que você lembrar, vai doer. E aí a pessoa, ela se condiciona a não pensar nisso e aí ela... Esquece. Aí é o Oblivion. E aí no Kirk, no começo, eles usam a primeira forma, mas na próxima cena eles estão usando a segunda já, né? Sim. Isso eu queria entender sobre a Letha, quando ela aparece, parece que ela já não lembra de absolutamente nada do passado d'água. É, literalmente. É, completamente literal. Tudo que ela lembra, tudo que ela age... Ela lembra um boneco vazio, né? Porque ela entra meio assim... Fala meio mecânica, certo? Meio monotônico, sei lá. Isso. E... Bom, e nessa aqui o Kirk tá dando um amasso lá na Ellen. E aí quem entra no quarto? O Spock, obviamente. E já olha pro cara na cara e tipo... De novo o Kirk. Porra, cara... Mantenha a braguilha fechada aí, Kirk. Cacete, né? Porra, pega no quarto, cara. Bate uma punheta antes de vir trabalhar. Cacete. O Spock entrou sem bater, né? É, foi mal. Cacete o Spock ali. Não, antes disso não teve a parte que ela... Que ele se toca... Aí os caras... Os caras vão pegar ele pra fazer essa segunda sessão de tortura. E eles falam, não. Vai, entra aí no sistema de ar-condicionado que é gigantesco. Vai cair na central de energia, na central de energia. Você vai e desabilita tudo. É, desliga os campos de força. E eles não conseguiam descer também, né? Por causa dos campos de força. É, não tinha comunicação também. É verdade. Você esqueceu. É verdade, você esqueceu. É, é culpa dele. E... E os campos de força também impedem com que ele faça comunicação com ela de cima, com a Enterprise. Então o Kirk vai lá e aceita passar pela lobotomização mais uma vez. Enquanto isso, a Ellen tá andando pelos dutos de ar-condicionado pagando uma calcinha. E quando pergunta pra ela onde ele tá? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. O que é impressionante é que ele consegue dizer isso mesmo durante a sessão de... Então o Kirk tem um corpo mental bizarro, né? Não, tem uma força mental terrível. Não, não, não. E o próprio doutor Tristan congratula ele mais pra frente. Falar o doutor Van Gelder, nesse ponto, já tava de quatro, chorando. Mas ele fala que é muito bom ter espécies tão... tão poderosas mentalmente, assim, algo assim. E o Kirk ainda tem tempo de fazer um treinamento express ali com a menina sobre alta voltagem. Ele falou, se você usa errado, você morre. É, toca no lugar errado e você morre. É, toca no lugar errado e você morre. Porque eu achei impressionante que só... E tudo que era, era uma única chave bem dita ali. Tinha um título bem bonito ali. Desliga aqui, né? Desliga aqui, por favor. Desliga aqui pra desligar o... Aliás, mexa aqui pra desligar o campo de força. Para avançar o plot do programa, desliga aqui. Tá lá. E é só que ela fez. Foi. Nessa, aparece um mano lá, né? O cara fala, o que você tá fazendo aqui? Então, não sei o que... Ela consegue empurrar ele com a perna, dá um coiso no cara e ele toma um chocão. E aí sim, desliga tudo, né? Aí dá um curto lá e tal. E o Spock consegue... Ela volta pro duto. Ela volta pro duto. E o Spock chega. Olha assim e fala, ok, são esses controles, aí chega tudo o que precisa e abraça. Aí tem uma ceninha que ele levanta uma anteninha, a anteninha cai e ele levanta de novo, assim, tá ligado? Tipo, é muito natural, assim, tá ligado? Ok. É bem interessante. Não reparei. É um acidentezinho ali. Ele levanta a anteninha, eu tiro a mão, a anteninha cai. Aí de novo, assim, tipo uma coisa muito rápida, assim, né? Só um detalhezinho. Eu acho legal quando acontece esses problemas de série de filmagem e o personagem não sai do... O ator não sai do personagem, né? Ah, beleza, é uma coisa que poderia acontecer na vida real, né? Sim. A anteninha cai. Então ele bota no lugar de novo e continua dentro da atuação, né? É, tipo, dá uma naturalidade, assim. É, super natural. E tem muitos casos de muitos atores que durante a gravação, assim, durante as pausas de gravação, eles não perdem o personagem em momento algum. O que deixa... É, o que valoriza bastante a atuação do personagem, né? Acho que o Spock fez isso. Talvez. Pra se valorizar, talvez. Mas acho que tá... Talvez explicar, não. A foto mais legal que eu tenho do set de filmagem do Kyle Wazer é o Bradley, que é o Pinhead, no tempo de corte. Eles são ingleses, né? E tá jogando futebol vestido de pinhead, cara. Tá, mas também, pra tomar uma marcação daqui, ela demora 22 horas pra você fazer. Não, é. O dia inteiro fazendo maquiado. Então, meu, ah, não vou tirar esse negócio. Eu vou passar cinco dias direto e... Eu vou dormir assim. Lembrei, Doug Bradley. O ator Doug Bradley tava vestido de... De pinhead, fazendo embaixadinha, jogando bola com o galera. Eu tenho que perceber com a memória dele. Não tem pessoal com a memória, cara. Eu nem lembro o nome do cara. Quase nem isso. Cara, mesmo, é por isso que eu não anoto, cara. É álcool. Palácio da mente, pessoal. Bom, eles vão agora finalmente tentar escapar do lugar, né? Nisso, tá no meio da tortura. Acaba a luz, então... Kirk pode levantar e meter a porrada em todo mundo que tá lá na sala. Dito e feito. Enfia o cacete em todo mundo. Dá um morrão aqui, dá um chutão ali. Soco na canela, churro no final. Churro na cabeça? Nessa? Paulada no céu lá vem? Pesco, tap e rabo de raio? É, ele vai embora, os caras tão lá tudo desacordados e a energia volta. O Adam tá lá caído. O Adam tá lá caído. E a energia volta. E a máquina liga e ela tava no... Sentada no máximo lá, né? Você vai pegar o Dr. Adams? Tava lá de barco do negócio. Sem ninguém na sala pra dar pitacos no negócio. É, tava lá no volume 11. Tava lá no volume 11. Tava formando... Referência do Spinal Tap, pessoal. Eu, pessoalmente, vou deixar um link. Porque se você não conhece Spinal Tap... Spinal Tap. Você é inferior. Se você não conhece Spinal Tap, precisa. Vai pra mim. E isso serve pra vocês também. Eu conheço a história do volume 11, mas não sou um fã da... Do Spinal Tap? Do volume 11, do... Ah, do amplificador volume 11. É, cara, é um ótimo filme. Cara, você sabia que depois, nos anos 90, os atores aprenderam a tocar e fizeram uma turnê como Spinal Tap? É, eu fiquei sabendo. E o dublador do Sr. Burns é o baixista. O Derek Moll? É. Nossa. É, bom. Que genial. É uma trivia desnecessária, mas tá aí. Ele apareceu no Hellblazer, cara. Nossa. Ele tem uma referência dele no... Não, o guitarrista. O... Nigel Stubbs. É, Nigel alguma coisa, é. Nigel Stubbs. Acho que sim. Num episódio, assim. Cara, é genial. Bom, e aí eles finalmente voltam lá. Encontro com o Spock e tal, não sei o que. Eles se arrumam todo, voltam lá pra salinha e encontram o Adams. Não é se o McCoy já desceu, né? O McCoy desceu já. É, todo mundo já desceu. O McCoy já, tipo, ah, foda-se. E o McCoy fala, Kirk, você tá morto e tal. E eles falam, como, como, como que morre, né? Assim e tal. E aí, é o McCoy que questiona? A gente falou alguma coisa de desosear a cabeça. O McCoy que questiona e o Kirk comenta, eu acho. Imagina você ficar sozinho e não ter nem o torturador pra te azutrinar, né? E aí, alguém falou da solidão da mente, cara. É, é... Eu sei que em algum momento, acho que é o McCoy que fala, é, a solidão mata. É a primeira vez que eu ouço falar que a solidão pode matar, alguma coisa assim. E aí, sinceramente, eu acho que aí é fechado. E aí, eu quero que fala, é porque você não sentou na máquina. Isso no fim já, ele já sentar de novo, né? Isso já no fim. Mas eu acho que é isso ali. Isso explica o nome Dagger of the Mind. Tipo, você tá sendo acunhalado, literalmente, na mente, a ponto de você esvaziar a sua mente e não tem nada. Você fica isolado dentro do nada, pessoalmente. Dentro do esquecimento. Aí entra no... Enouquecedor. Litha. Então, Litha. 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 E é curioso também, porque eles usam a Dagger, né? Dagger é uma adaga, né? A adaga tem duas lâminas, né? A faca tem a lâmina de um lado só, a adaga... Porte, né? Dois portes, você tem o lado. Ou, dois gumes, né? Não, dois gumes não. Não é a ponta, né? Tem a vaga, ela tem a... A parte cortante, ué? Tem para os dois lados. A gume é ponta? Gume é ponta. Eu não sabia dessa porra, não. Faca de dois... Quando falam assim, isso é uma faca de dois gumes, significa que quando você fere alguém, você está se ferindo. Ah, tá, porra, tá vendo? Olha, olha. Porra. Eu achei que fosse tipo aquela arma lá dos Klingons. Ah. Isso aí é uma alabarda. Alabarda. E aí eu pensei nisso, assim, de usarem o termo adaga para isso, porque se... Se, talvez, se bem utilizado, essa tecnologia seria algo interessante, mas mal utilizado, a gente já vê os resultados no episódio, né? Então, eu acho que eles colocam, usam o termo adaga mesmo como para deixar essa discussão, né? Será que uma colônia penal que aplicasse esse tipo de tratamento, se bem utilizado, se isso, se... Muito se, né? Não seria uma boa ideia? Não seria uma boa coisa, né? Mas volta à questão do lado alecânico. Você tira o livro livre, a bíblia de uma pessoa, você tira a oportunidade daquela pessoa melhorar por si próprio. Não, de certa forma. E escolher o lado certo. Sim, analisar as próprias ações, para poder escolher a melhor opção das próprias ações. É, é literalmente isso. Você tira a opção. Exatamente isso que eu acho que o episódio deixa em aberto para a discussão, né? Até quando você tem opções? Nesse caso aqui deu errado, mas talvez desse certo. Talvez não funcionou nada. Não, só. Qual que é a ética, né? Do tratamento que deve ser dado, dos prisioneiros e tudo isso. E eu só achei ruim que a Ellen não tem uma cena final, né? Ela sai da sala ali, não fala nada e acaba. Não toca mais no personagem dela. Ela vai aparecer no Natal, né? Ela vai aparecer no Natal, né? Ela vai aparecer na casa do Kirk, que ela tá frantasada de peru dessa vez. Me coma. Beijando o Kirk aqui, Under the Mistletoe. Mas falando, voltando. Aí o... o doutor... Eu esqueci o nome porque nem memória. Tristan Adams. Não, o outro. O Van Gelder. O Van Gelder. O Simon Van Gelder. Ele volta, né? Volta para a colônia. Ele volta e fica bem. Acho que o Spock conserta ele na Mind Meldo lá, né? É, né? Sem máquina, sem nada. Mind Melder. E ele volta e assume a colônia pra ele, né? Ele volta assumindo a colônia. Não, deixa eu cuidar desse negócio aqui agora. Colônia de Férias Penal Van Gelder. E o Capitão Kirk pede Warp 1. Warp 1 tem um Tata Presta. Tipo, um Tata Presta. Engata a primeira. Vai de boa, hein? Vai na Banguela. Vai na Banguela. E esse é o fim do episódio. Esse é o fim do episódio. Algum outro comentário? Um último comentário de alguém? Acho que... Não, não. Eu tenho um último comentário, então. Vamos lá. Faz a... Que é totalmente inútil, mas... Esse são os melhores. Então, ok. Você vai ter um... Saúde, pessoal. Saúde. Saúde. Continua, Japa. Manda bala, Japa. South Park. Tem comentários de South Park. Mais uma hora a mais, né? Tem tudo no... Tem referências de Star Trek em South Park inteiro. Só que tem um episódio especial. que é temporada 2, episódio 11. O título em português é... Roger Albert devia pagar com as comidas gordurosas. Ok. Que é exatamente a mesma história. É uma... Homenagem do começo ao fim. Porque as crianças vão do planetário. O diretor do planetário... Nossa! Sem dinheiro. Obrigado! Cara, esse episódio é sensacional. Ele vai, usa a máquina do planetário pra hipnotizar as pessoas, pra começarem a trabalhar de graça lá e pra ele ser pro planetário, porque o planetário tá sem dinheiro. E o episódio acaba assim, com a máquina quebrando na cara dele e a mente dele ficando vazia e morrendo. Cara, ele é sensacional. E é igualzinho. Cara, eu nunca assisti South Park. Você, você... Eu não sei, ele é desprezível. Com exceção de alguns episódios soltos assim, eu nunca assisti. Mas não é a primeira vez que eu ouço falar que South Park tem diversas referências pra Star Trek e cada vez que eu ouço, eu fico mais curioso pra assistir South Park. Cara, diversas referências pra vários outros filmes. Qualquer coisa que a gente quiser fazer, a gente puxa South Park uma hora ou outra. Então, cara, o Trey Parker e o Matt Stone são dois nerds de carteirinha. Eles, eles, inclusive, fizeram alguns filmes, tá? Um deles é Engraçadismo. Engraçadíssimo. Engraçadismo. Opa. Que se chama Orgasmo. É, então, é deles. Nossa, você vai ser o Ron Jeremy. Nossa. Aliás, foi o Ron Jeremy assistam o One Night Monster. Genial, gente. Genial. É mainstream ou é... Alternativa. B total, cara. B total, super alternativa. O hobby da galera. Não é. Mas não é pornô. Eu tenho o Ron Jeremy, mas não é pornô. Chama The One Night Monster. O que não é estranho? Basicamente, o plot é o seguinte. O que não é estranho? 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 O Ron Jeremy assista no One Night Monster. Cara... O Ron da Bala é legal pra cacete. Muito engraçado. Puxa, cara. Esse... Olha, o Rio começou ao fim. Esse filme, cara, esse filme, é a história de um... Inclusive, é um Matt Stone, que interpreta... Ou sem parte, eu nunca lembro qual é qual. Ele interpreta uma testemunha de Jeová. E pra ganhar dinheiro... Eu não sei por que ele precisava, ele aceita trabalhar num filme por novo. e a cena mais fantástica que eu já vi é ele na frente de um altarzinho pequenininho sabe, um instantezinho assim ele fala Deus, eu estou amanhã vou entrar no set de filmagem eu vou fazer um filme pornô mas é por uma boa causa se o senhor puder por favor isso é um altarzinho então tem umas estatuetas de um santos por favor, me manda um sinal que não é pra eu fazer isso nisso, dá um puta num terremoto quebra a cabeça da santa que está ele olha qualquer sinal é muito bom é muito bom façam-se esse favor assistam então vamos orgasmo orgasmo do Matt Stone e do Trey Parker aqui embaixo a gente vai deixando em casa aqui o linkzinho do IMDB é glamouroso que é legal até então vamos então vamos então vamos 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 falando eu tenho certeza está falando merda bebendo dez vezes mais com a gente sem dúvida e aí consideração de sinais o que a gente tem e notas consideração de sinais notas de consideração de sinais bom, o que a gente tira para a gente não coma a menina da empresa não coma psicóloga da empresa é uma dica é uma dica pelo amor de deus onde você ganha o pão não se come a carne por favor não faça isso é horrível é traumático é uma bosta sempre que for instalar um novo sistema operacional formate justo Linux de preferência Linux de preferência não dá menos dor de cabeça ou mais né ou mais ou mais vamos lá notas de consideração de sinais cara eu vou dar nota três para esse episódio ok que é um episódio que não foi muito você tinha muita coisa para discutir no fundo mas o episódio em si não teve foi bem simples no fim das contas se aconteceu isso desceram lá blá blá então no fim das contas não tem muito o que discutir dele no fim das contas é é só bem direto bem direto bem simples deixa algumas coisas para pensar mas não aprofunda muito então uma nota boa uma nota três eu concordo com o Joppa justamente porque eu espero muito mais eu espero cada vez mais porque tudo bem final tap né eu gostei muito desse episódio cara esse episódio desbratinou assim os outros episódios foi um episódio divertido mesmo eu gostei muito do Dr. Simon assim essa ira dele essa ira descontrolada eu achei o máximo e poxa fala sério né cada nova mulher que amanece é um novo deleite a Mariana Hill você sabe o nome dos personagens ou não? ah ok os atores os atores os atores enfim eu vou dar uma vou concordo já porque eu vou dar uma nota três porque teve muito pouco quase nada de horrura nossa ah é verdade um vou dar uma boa mas poxa eu gostei muito do Antagonista no momento que eu achei que o cara era Antagonista mas não era e e o outro cara era de fato Antagonista então é é uma loucura esse episódio eu gostei nota três animal recomendo assim pra quem nunca assistiu Star Trek recomendo esse episódio pode começar assistindo esse que tem tem gostosa tem um Kirk batendo nos outros é ótimo vale a pena e Daniel é sinceramente tem gostosa tem um Kirk batendo nos outros tem controle da mente tem hádaga né tem tem tudo tem Mariana Hill mas tem o Spock não fazendo nada ele faz pouco nesse episódio cara tá explicado porque a Randy nem a loucura apareceram então pontos é pressionando pontos de nervos justo não mas Spock não Spock fez o Mind Mel pô Mind Mel não é verdade é a referência do Brutal Legend desculpa meia culpa ele fez pouco mas fez alguma coisa mas o que fez foi efetivo fez extremamente efetivo é ah então ele fez muito mais que nos episódios anteriores então porque nos episódios anteriores só falava não 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 ele falava ele falava não ele matava o episódio logo no começo não não ele matava o episódio daí o pessoal fazia uma uma aventura inteira de puta o Spock é um spoiler ele só reclamar é um spoiler eu falei pra esses bandos de humano bosta que o botão vermelho faz isso e os caras vão lá e não não dessa vez ele não foi spoiler planeta pra saber daí vem uma gostosinha fala com o Kirk o Kirk ah tô tomando nota com receio de ser apedrejado eu vou dar dois e meio ok primeira reprovação que a gente tem tem não você vai me contar com a média isso não é isso é média tá na média na nossa escola isso era não sei bom pra você não é é o que passou em cima na nossa escola era um futuro promissor isso é por isso que a gente tá aqui viu youtuber eu quase vai pra exame ponto ok é quase vai pro conselho justo justo eu vou dar dois e meio eu gostei do como eles abordaram essa questão do 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 mind control mas eles não se aprofundaram tanto e eu sou muito crítico e eu nos cinco primeiros minutos eu matei o episódio inteiro tipo eu só assisti não 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 respeito mais porque eu gosto da série eu me considero um tracker obrigado eu eu também viu só pra considerar que é não estão todos convertidos já é acho que já claro mas a gente tá aqui ainda eu já tinha eu já tinha um indício disso há 20 anos atrás quando um amigo meu me levou numa conversão um tracker subviajei no tempo e eu na cabeça dele eu era uma sumidade nossa você teve indício eu tive medo é um pouco diferente eu tive medo de me tornar um tracker sumidade em viajei no tempo e eu falei tá bom eu vou lá e fiquei espantado o amor a paixão o pessoal tem aliás Arthur obrigado e cara eu esperava um pouquinho mais eu já vi que o Gene Roddenberry é extremamente criativo e eu esperava um pouquinho um mínimo de plot twist e nos 5 minutos do episódio eu falei puta já entendi tudo e ia acontecer exatamente o que eu imaginava tipo tava apagando a mente então eu acho que era um episódio meio filler esse é mais um filler né então é assim não vou dar uma nota mais baixa porque saiu-se muito bem como um filler mas é um filler foi um ótimo meio termo então por respeito aos outros episódios e respeito pelas coisas que a gente já viu e respeito até aos nossos fãs eu vou dar 2,5 eu não sei se a galera a maioria gosta aprova muito esse episódio mas eu pessoalmente espero um pouquinho mais porque eu sei que eles são capazes de muito mais então 2,5 respeitosamente um 2,5 por favor capitão é para prazer o Newton no primeiro episódio né Newton eu espero muito mais de estar aqui não é esse até que pode muito mais mesmo eu sei que os episódios mais contidos aí no roteiro mais simplesinho mais direto não tem muito o que tem é o que tem para pensar é meio raso né o episódio às vezes não dá muito para a gente aprofundar na discussão né voltando um pouco por mais que eu mantenha a nota foi engraçado ver como o McCoy é passa do Kirk eu vou trollar o Jim sabe eu vou botar minha assistente mais bosta mas que seja mais gostoso e que tenha um histórico com ele como toda fêmea dentro dessa nave é com toda fêmea dentro dessa nave eu vou vou jogar com as vezes eu vou colocar logo ela certeza num momento que ele entrou a câmera de segurança do Enterprise ele estava lá vendo com pipoca na mão sabe com certeza o McCoy isso rendeu meio ponto a mais um ponto a mais é o McCoy para mim um ponto só McCoy ele aparece pouco no episódio ele aparece no começo ele é muito forte no episódio depois ele aparece ali no na sickbay ali mas sem fazer muita coisa depois ele aparece lá no finalzinho só para declarar o cara morto né é o mistério olha não embaçou o espelhinho ele é o que morreu mas é ótimo assim é o primeiro acho que é realmente é o primeiro episódio que ele demonstra que ele tem um apito também na nave manda ali agora sou eu é do meu jeito não sei o que você queria me sacanear vou te sacanear ah e o que o McCoy pede desculpa aliás o que que pede desculpa ao McCoy no final do episódio I'm sorry é e você lembra o McCoy ele ainda zoou tipo eles sempre pedem desculpa um pro outro quando alguém exagera né quando foi o sal da terra que era o episódio que tinha o transmorfo o man trap que era a ex-namorada do McCoy que tava zoando ele né você não quer levar umas flores e tal não sei o que ele falou ha 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 agora agora foi o McCoy deixa eu dar o troco ó já começa aí não sei o que não foi namorado mas saiu uma noite de natal lá com a menina e puta vou sacanear né então cada vez mais a série mostra que fora o lado profissional esses personagens tem uma vida por trás que eles são amigos eles são humanos né cara eles são humanos pra cacete são muito humanos eles são muito preocupados com o background dos personagens e eles não deixam explícito na série eles não mostram uma cena do Kirk e do McCoy tomando cerveja na não não pera eu já vi os dois os dois tomando uns gorozinhos não mas é no consultório assim é uma coisa mais formal onde só eles estão lá porra eles tomam mas assim e eu já vi ele jogando pô ele tava jogando xadrez espacial não é isso? xadrez 3D 3D com os fortes eles mostram mas assim eles não mostram mas é a primeira vez que tá eles não mostram a vida particular deles quando eles estão ali no estreita um pouco a relação entre o McCoy e o e o que é o Jimmy e o Bones ali não é o Capitão Kirk e o Dr. McCoy é o Bones e o Jim juntos é legal pra cacete isso eu acho bacana acho que eles mostram que eles podem ser amigos e trabalharem juntos e eles terem posições hierárquicas diferentes e eles se respeitam numa hora o Kirk manda porque ele é o Capitão da Nave e na outra hora o McCoy vai lá e volta o Pinto na mesa e fala não mas peraí aqui é a minha área sou eu aqui eu mando mais que você você fica quieto deixa que eu falo mais alto e o Kirk abaixa a cabeça e fala não beleza vamos aí mas dá aquela risadinha mas dá aquele sorrisinho tipo você me fudeu né mas beleza vamos lá beleza então é que o McCoy dá umas carteiradas no Kirk nesse episódio meu amor bom cara é legal você sabe quem eu sou sabe quem sou eu você sabe com quem você está falando é legal que os dois tipo eu lembro que o eu não sei se foi nesse episódio ou até a docinha você falou mas o 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 ele dá uma risadinha ele dá uma risadinha se eu ganhasse 10 centavos cada vez que você fizesse isso eu estava pujando mas Newton sua nota bom minha nota eu vou ficar eu vou ficar naquela naquela minha média de 3 assim eu acho um bom episódio podia ser melhor desenvolvido podia ser se aprofundar mais nos temas não é nem o Charlie X o último não é o Charlie X exato podia ter o último plot twist assim podia né alguma coisa algum flavorzinho assim no final não tem mas não desmerece o episódio é um bom episódio é divertido é engraçado né é um começo que as coisas vão acontecendo você vai vendo o Kiko se enrolando com a menina e uma coisa se divertindo com aquela situação o episódio é leve e divertido é um episódio de cômico também querendo ou não né é uma coisa mais leve eu acho um bom episódio 3 eu acho uma nota bem justa pra ele e e é isso acho que a gente não tem mais muito que se premer desse episódio pela primeira vez a gente chegou numa média comum 3 3 3 e 2 e meio a gente chega no 2 e 3 e 5 ali a docinho que nota será que a docinho daria eu acho que nota o que será tem a menor ideia porra cara não teve kirk pelado não teve kirk pelado então já tinha um ponto então tá no 4 o Spock apareceu mas ele matou solucionou o Spock não contou bola não não contou bola tira mais um 4 2 e meio então acho que é 3 pontos a docinho daria uns 3 pontos peraí mas teve alguma coisa falando mas teve amorzinho e tal não sei não teve amorzinho teve amorzinho teve amorzinho teve meio ponto aí meio ponto teve alguma coisa médica teve a psicóloga então ganhou mais um meio ponto a docinho ia dar um 4 não acho que ela dá uns 3,75 não 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 qualquer coisa a gente pergunta pra ela depois e a coloca nos comentários exato mas eu acho que é 3,82 e 3,8 beleza fechado e semana que vem a gente volta com The Carbomite Maneuver o Ardil Carbomita Ardil Carbomita Ardil Carbomita eu não gosto dessa tradução mas é o que ela é e que foi o segundo episódio gravado? segundo episódio gravado segundo episódio gravado pela série uau então o Spock tinha moicano talvez ele não tirei na pontuda mas a gente vai descobrir na semana que vem pontuda pra baixo e é fan favorite também viu fan favorite fan favorite nós gostamos bastante bom é isso aí gente até lá até a próxima semana gente valeu obrigado obrigado